Oi pessoal, bom dia. Alguém tá me ouvindo, gente? Alguém pode digitar pra mim aí se tá me ouvindo? O que eu vou ligar agora? Oi pessoal, bom dia. Vocês estão me ouvindo? Eu não coloquei o microfone, vim conversar com vocês um pouquinho aproveitar que hoje é sábado, fazendo minhas coisas aqui, conversando com vocês. A Inara tá doente, pessoal, ela tem febre e eu tive que trazer várias coisas aqui, eu acho que tá meio baixinho, né? Mas mesmo assim, gente, esse celular ele é baixo pra quem gosta de ouvir, assim, pessoas gritando, entendeu? Mas pra uma pessoa que escuta normal, que gosta de ouvir sons normais limpos, ele é bom. Até seu microfone, que eu gosto de colocar o microfone, porque aí se eu for em algum local aqui da minha casa, vocês me escutam, né? Eu vou precisar colocar o microfone, por quê? Porque eu vou arrumar algumas coisas aqui. E a Inara tá doente, então, ela teve febre e tem uns horários pra ela tomar um medicamento, né? Ela tá tomando um antialérgico, tá tomando remédio pra garganta, vários tipos de remédio. Agora ela tá dormindo aqui, eu vou chamar ela. Deixa eu ver se o meu olho fica coçando aqui. E eu vim aqui, bater um papo com vocês e mostrar mais ou menos como é que é o meu dia aqui. Eu vou fazer algumas coisas e vou conversando com vocês. Oi, 70x7. Bom dia! Sou a primeira vez aqui no meu canal? Se for, se inscreve, viu? Dá like pra mim. Gente, vai dando like pra mim. Aí eu vim passar um tempinho aqui com vocês, resolvi o seu áudio. Estava bem baixo, quase. Ah, é? Você tá em celular? Eu vou pegar o meu microfone, então, tá? Só um momento aí, gente. Só um pouquinho. Deixa eu ver por que que tá aparecendo aí na área que ela tá... Tá bem baixo, né? Não sei o que é isso. Eu não vou mais comprar celular pela internet, não. Porque eu comprei pelo próprio site da Motorola, mas vai que quando a gente compra, vai que eles dão pra gente um celular que já foi testado, sabe? Por isso que o áudio é muito baixo, porque eu vi algumas pessoas. Lá o áudio não era baixo. Olha aqui, eu tenho que plugar isso aqui embaixo. E eu coloquei aqui no... É num agocinho que segura o celular. Eu tenho medo que caia. Foi a maior trabalheira pra conseguir deixar aqui. Olha, eu tenho medo que caia. Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se a bateria dele também tá acabando, desse microfone. Vocês estão ouvindo agora? Melhor? O ruim é ficar com esse celular, esse microfone, assim. É, tá perfeito, né? Então, é porque eu uso o microfone. Porque senão... O problema é que esse microfone é onde eu vou. Se eu falar lá da cozinha, vocês escutam. Eu já falei até do quintal e vocês ouviram aqui. Oi, Anjo Guerreiro. Seja bem-vindo. Ai, o Anjo Guerreiro. Eu vou dar moderação pra ele. Tudo bem? Tudo bem. Vou dar moderação pra você. Só espera um pouquinho, tá? E 70 por 7. É homem? Você é menino ou menina? Eu acho que é homem também, viu? Eu não sei por que as meninas são tão estranhas comigo, gente. Eu só acho que me dobrei mais com os meninos, né? Eu creio eu que seja. Porque as meninas, às vezes... Eu gosto tanto delas também, mas eu não sei que... Algumas são legais. Outras... Não melhorou, Anjo Guerreiro. Não melhorou. Ela ficou pior. Ela teve febre. E eu dei de pirona pra ela. Duas vezes ela teve febre. E eu também fiquei doente. Eu também não tô muito bem. Só que assim, eu não fiquei como ela, né? Mas eu me sinto assim... Minha cabeça tá pesada. Eu não sei. Não sei se é uma virosa, alguma gripe, alguma coisa assim. E ontem ela não quis jantar. O problema é que ela já é ruim pra comer. E como ela é bem abaixo do peso pra idade dela, né? Porque como ela tem... Ela tem de origem oriental, descendência, né? Os orientais, a maioria, são magrinhos. Por exemplo, a avó... A avó materna, ela por parte de pai é muito magrinha. Até hoje. Tem uma idade já bem avançada. E ela é bem magrinha. As roupas dela, ela usa roupa também pra meninas. É a genética mesmo. Ela é bem magrinha mesmo. Então, a Nara é magrinha mesmo. Só que, assim, é muito perigoso uma gripe, alguma coisa assim. E ela, né? Nossa, eu fico com medo. Eu não durmo direito. Fico preocupada. Por isso que eu vim aqui pra... Vou sair um pouco aqui no quarto. Tá escuro. Aí o celular que tá tentando trazer uma luz pra vocês. Aí eu coloquei um corretivo. Acho que fica meio claro onde eu fiz o corretivo, né? Porque tá meio escuro aqui. Eu não dormi direito. Eu fico muito preocupada quando ela tá desse jeito. Eu fico só pensando, assim, nela melhorar, me dar uma agonia, um desespero. E eu também fiquei um pouco doente. Mas aí quem é que vai cuidar dela, né? Se eu não ficar bem, quem é que vai cuidar da Nara? Boa tarde, Cícero Oliveira. Tudo bom? Seja bem-vindo. Gente, deixa like pra mim. Você é mulher? Que bom, 70 por 7. Então, você é nova geração. Amei você, 70 por 7. Gostei do seu jeito. Bem despojada, bem legal. Você tem uma cabeça mais evoluída, mais atualizada. Eu não gosto de pessoas antigas, com mente antiga, aquela mente fechada, sabe? Eu não gosto disso. Deixa eu ir lá. Muito obrigada, meu amor. Cícero, 70 por 7, Anjo Guerreiro. Eu odeio pessoas de mente fechada, de mente, assim, quadrada, super antigaça, sabe? Eu gosto de pessoas, assim, atuais. Gosto de gente assim. Pessoas que ficam, ah, não pode isso, ah, é outra, porque é mulher, é porque é homem. Eu não gosto desse tipo de coisa. Jogando tudo culpa em mulher. Se o homem faz uma coisa, a mulher tem culpa. E tudo que, sabe? Eu gosto, assim, das coisas naturais, como são homens, mulheres, independente de ser homem ou mulher. Eu não gosto desse tipo de coisa. Obrigada, nossa, que bom. Então, sabe o que eu vou fazer? Então, deixa eu continuar aqui da Sobreinara. Ela ficou assim e eu tô muito preocupada. Eu não consegui dormir muito bem. Eu também fiquei doente. Eu me sinto, assim, sabe? Com a cabeça pesada, como se fosse aquela gripe. Sabe? Um negócio, assim, estranho. E eu não sei, com medo de... O que eu tenho medo, pessoal? Medo do... Dengue, eu acho que não seja, né? Porque tá tendo um surto de dengue. As pessoas estão usando muita máscara na cidade. Quando a Inara foi ao médico, eu falei, filha, você leva a máscara. Ela não quis levar. Quando chegou lá, as pessoas todas estavam usando máscara. Tá tendo um surto, novamente, de... Do Covid. Então, não sei se pode falar em vídeo. Acho que não pode, né? Falar em vídeo. Senão eles tiram tudo e colocam embaixo escrito Covid novamente. Acho. Obrigada, viu? Deixa eu falar, pessoal. Então, tava todo mundo de máscara lá. Porque tá tendo, novamente, o surto do Covid. Aí eu tô... Assim, na escola dela também. A maioria tá gripada. Outras pessoas pegaram... Foram mordidas pelo mosquito da dengue. Ela tá tendo muito surto, também, de dengue. E ela teve febre duas vezes. E agora ela tá dormindo e eu vou acordar ela e vou ver. E o médico passou os exames, né? Aí tem que levar pra colher sangue. Eu tô com receio de tirar sangue. Porque a Inara, ela tava com 40 quilos. Não, acho que 39 quilos. Ela não chegou a 40 ainda. E pela altura dela, ela é mais alta do que eu. E ela é bem magrinha, né? Tem estrutura óssea fina. E eu tenho receio. Imagina uma pessoa tão magrinha, com 30 e poucos quilos, pegar Covid. Eu não quero nem falar sobre isso. Eu fico a noite toda, não dormi. Fiquei acordada. Dormi pouco, né? Vamos dizer assim. Eu dormi, mas eu dormi bem pouco. Eu acabei dormindo cedo. Mas, assim, eu acordei de madrugada. Lá pra dia de madrugada, fiquei acordada, deitada. Depois eu voltei a dormir. Porque eu não tô me sentindo bem. Fora, esse tá um calor insuportável aqui. Tem que falar com o ventilador aqui, tá perto. Não sei se vocês estão vendo, porque eu acho que esse microfone também corta o som do ventilador. Sônia Penha, bom dia. Bom dia, Natália. Todos da live também. Você teve Covid? Nossa, meu Deus do céu. Então, eu não sei, gente. Porque é perigoso demais. Eu tô com receio de Covid. Meu receio é Covid. Porque é muito difícil aqui. Eu só tomei uma dose. Eu não tomei todas. E eu não quis voltar. Eu que não quis. E a Inara, pra idade dela, né? Tinha que ser também só uma, né? Pessoas menores de 18 anos, todas tomaram só uma dose. Tem feito muito calor, Anjo. Eu vou te dar moderação e você fica olhando pra mim, por favor. Vou confiar em você. Vou te dar moderação. Deixa eu ver aqui. E você fica olhando pra mim enquanto eu vou fazendo os negócios aqui. Eu não sei se... Acho que não precisa levar o celular, né? Porque eu vou fazendo as coisas lá na cozinha. E vocês vão me ouvindo com esse microfone. Eu só espero, gente, que ele não corte. Porque ele também tem que colocar pra carregar. Ele também é a bateria, esse aqui. Aí eu coloquei já faz o quê? Três dias. Eu já usei umas três vezes. Já faz uns três dias que eu coloquei o quatro. Ele pra carregar. E não coloquei mais. Ele demora pra descarregar. Agora esse celular, não. Tá. Sônia tem. Acho que falei errado. Sim. Cheguei todos na minha casa. Tá. Todas na sua casa que teve, né? O Covid. Bom, deixa eu ir lá, gente. Eu vou começar a fazer minhas coisinhas aqui. Vou conversando com vocês, tá? Porque hoje eu tô aqui só eu e Nara. Eu me sinto tão sozinha, assim. Eu tô com receio, sabe? Eu queria conversar um pouco com vocês. Eu aproveitei pra ler. Eu vou lá conversar, vou fazendo as coisas. Porque quando eu levo o microfone pra lá, vocês me escutam normalmente. Imagina. Então, eu confio em você. Você fica olhando aí pra mim, tá? Achei você super gente boa, super legal. E você tem um raciocínio muito bom. Você é observador também. Eu também sou muito observadora. Eu vi que lá no meu outro canal oficial, você observou várias coisas, né? Teve várias sacadas. Ali naquele meio ali, a gente tem que ser bem observador, viu? Porque o pessoal costuma fazer cada tipo de truque pra enganar. Acha que vai me enganar. Você acredita que aquele tal de Marcos veio de novo no meu canal? Olha, é surreal uma coisa dessa. O cara veio de novo. Eu acho que é ele mesmo, fulano lá. Veio de novo no outro canal. Ele foi bloqueado nesse. Foi bloqueado no terceiro. E veio naquele oficial. Você acredita que ele veio lá embaixo? Mas não é muita cara de pau. Foi lá. Primeiro ele colocou umas dez carinhas, aqueles emojis dando risada, chorando de rir, assim. Típico daquele outro lá. Aí eu acho que ele ficou envergonhado, porque eu vou perceber que ele é da bagaceira. Ele apagou. Ele apagou as caras dando risada, né? Aqueles emojis rindo. E voltou com um texto de novo desse tamanho, assim, ó. Aí eu escrevi pra ele assim, só dando risada mesmo. Mas eu ri tanto. Rui tanto. Meu Deus, só que cara imbecil. Rui tanto da cara dele. Aí eu escrevi assim, só rindo mesmo. Aí eu vou te ocultando. Eu peguei, tirei ele de lá também. É o terceiro canal que ele já vai pro brejo. É. Como é que um cara, pensa. Como é que esse cara existe? Se ele vai ficar... Eu não conheço esse cara. Nunca falei com ele. Por que que ele vai ficar atrás de mim desse jeito? Pensa. Falando um negócio de concurso. Aí vai fazer concurso. Só que eu acho estranho que ele escreve tudo errado. A não ser que ele escreva pra disfarçar, né? Mas dessa vez ele escreveu o mais correto. E falou assim, é... Está visível que... Tipo ele, assim. O mesmo jeito que ele fala. O cara tá me perseguindo. Ainda falou que eu tô perseguindo ele. Acredita uma coisa dessa, gente? Não, não. Fala sério, gente. Isso não é pra rir uma coisa. É um idiota, um imbecil. Idiota completo. Gente, vamos deixando o joinha lá. Pois ele foi lá de novo. Nesse canal. Teve a coragem. Colocou os emojis. Apagou. Ele mesmo apagou. Achando que as pessoas iam perceber, né? Com aquele monte de emojis. Eu não estou colocando assim embaixo dos vídeos. É coisa dele. Aí ele apagou e voltou com um texto deste tamanhão assim. Muito estranho. Querendo que... Me convencer de algo. Então, por que essa necessidade toda? É ele. Porque o único doente que eu conheço... Nunca vi um homem desse tipo. Que fica falando aquelas coisas. Só faltou ele escrever. Mocreia. Porque isso aí se não fez. Mocreia. Baranga. Coisa de gay, né? Mocreia. Só o que faltou. Porque o resto foi parecido. Eu acho que ele tá tentando disfarçar. Que ele não é igual a ele. Que não é ele. Porque se não for ele... Por que ele não põe o rosto? Pelo menos a voz. Ele poderia fazer um vídeo. Ah, não. Mas a voz ele pode emprestar de alguém, né? Pode mandar alguém fazer isso. Que esse pessoal é assim. Nossa, gente. É todinho ele. Esse negócio de fazer concurso. De não sei o quê. Quando ele viu que não ia dar pé isso aí... Aí ele começou lá. Aí ele também falando do tratamento dentário. Printaram também isso pra mim. Que ele poderia pagar, mas ele não quer. Eu não quero. Você não quer, não. Você não pode. E eu não te pedi. Eu não te pedi nada. Some. Nossa, Deus me livre. Isso aí é ele. Nossa, o cara teve a coragem de fazer um fake pra me perseguir e dizer que é outra pessoa. Meu Deus. Eu não acredito que uma pessoa no seu juízo perfeito vai fazer uma coisa dessa. Imagina. Deus me livre. É ridículo. Deus tornou patético, ridículo. Eu vou lá fazendo minhas coisas, viu, gente? Claro que aquilo lá... Quem será aquilo ali? Ninguém ia fazer uma coisa dessa, gente. Qual homem que ia fazer isso? Não tem homem que faça esse tipo de coisa. Tem homens que são doentes, sim, como aqueles dos Estados Unidos, mas ele tem que ter alguma coisa com a pessoa, porque não é o caso dos Estados Unidos, pra fazer isso aí. Quando a pessoa é doente, se a mulher dá um oi, o cara já confunde e fica perseguindo. Mas tem que ser um cara totalmente doente, psicopata, como aqueles dos Estados Unidos. Então, esse cara aí, da noite pro dia, vai começar a me perseguir assim? Então, ele já tá bloqueado com sucesso, oculto dos três canais, querido. Olha, inventa outra moda, porque essa não pegou. Oi, Nath. Gosto dos dois. Você do homem... É, você gosta dele também, Cláudio? Por quê? Mas, menina, você viu, Cláudio, do jeito que ele é, o louco? Nossa, ele perdeu... Ele não tá nem aí pra nada, gente. O cara não tá nem aí pra nada mais. Ele não se importa nem com a honra dele. Ele agora, ele, sabe, ele tá totalmente assim... Não tem dignidade nenhuma. Nossa Senhora, só falta ele abrir a... Ele ia ficar pelado, ia abrir tudo ali ao vivo. Só o que falta. Ele não tem mais dignidade, não tem nenhum tipo de vergonha na cara. Ele mente, assim, com a maior cara dura. Ele fica fazendo as mulheres pagando. E ele mesmo me falou, eu só pago mulheres que são corrompidas. Mulheres baixas, corrompidas, porque elas vão fazer o que ele quer, entendeu? Pra fazer o que ele quer. Só que ele não tem nenhum tipo de... Ele tem até nojo. Ele mesmo, que é daquele jeito, que é da bagaceira, que é um cara... Jamais, gente, que eu iria... Quem vai querer... Eu não quero amizade com ele nunca mais. É porque ele não ficava falando daquelas coisas que ele fala ali. Eu não falo daquele jeito. Nossa, que coisa horrorosa, gente. Aquilo que ele faz. Nunca, jamais, eu iria participar de uma live pra falar aquelas coisas ali. Pra uma pessoa falar assim, olha, eu te dou... Nem que seja mil reais pra você ficar atacando todo mundo. Gente, isso não é normal uma coisa dessa. Eu estaria tirando, assim, vendendo a minha dignidade pra falar de pessoas que nunca falaram de mim. E elas fazem isso. Se a pessoa tivesse falado mal de mim, é diferente. Se a pessoa tivesse me atacando, aí sim, pra me defender. Agora, ir lá falar de uma pessoa que nunca falou de mim como elas fazem. Nossa, gente, eu não acredito. Elas não têm vergonha na cara. Não adianta. Esse povo não tem vergonha. Fala, olha, eu não vou falar mais e continua falando. Eu sei que vai continuar, esse pessoal aí, porque não tem vergonha. São pessoas sem dignidade nenhuma. Oi, Natália. Eu concordo com você. Esse que te persegue é o mesmo dos estates, esse homem. Devia ser internado, porque, pensa, tá me perseguindo como Marcos, também, com o nome de Marcos. Porque, pensa bem, você acha que um cara, que eu não sei quem é, iria existir um tal de Marcos que iria pagar as pessoas, pedir pra fazer concurso e me colocar, se eu nem sou dali. Óbvio que isso aí é ele. Não pode ser outra pessoa. Eu não acredito que exista mais um doido como ele. Uma pessoa que fica assim. Aí, agora, já veio de novo, escreveu dois textos. Primeiro, ele foi no outro canal, colocou um texto assim, eu apaguei. Voltou de novo e colocou aqui, aí, vou rir. Você, nesse vídeo, dançando, não sei o que. Eu falei, ah, eu não pedi tua opinião. Peguei, tirei. Aí, ele veio, ocultei. Aí, ele veio no outro canal e falou assim, você deveria se cansar. Cansa logo, porque você não cansa. Desse jeito. Apaguei, ocultei. Agora, ele veio nesse outro canal também, meu canal oficial. Deixou um monte de emoji, ele mesmo apagou, voltou com um textão assim, está oculto de lá também. Meu Deus, é um infeliz, frustrado com a vida, criou um personagem. Com certeza, para o personagem, é muita doença. E esse personagem que ele criou, ele é assim, gente. Ele é daquele jeito. Só que quando ele vai na vida real, eu duvido que ele faça aquilo que ele faz no dia a dia, porque as pessoas iriam internar ele. Ele é para o hospício na hora. Aquilo ele deve disfarçar até dizer, chega fingindo de uma pessoa normal. Sabe? Eu não sei como é que ele tem coragem de sustentar aquilo ano. São mais de sete anos ele fazendo aquilo. É um horror aquilo ali. Ele não vai, eu acho que só se ele for punido pela lei, se ele for preso. Mas olha, quando chega lá perto do juiz, ele diz que é doente, que ele está doente, que ele vai morrer, que ele é uma pessoa que não faz mal a ninguém e que já usa até a doença para se prevaler de não ir preso. Entendeu? Agora, ele não tem nenhum tipo de, sabe, de filtro para nada. Ele virou assim a casaca de vez, ele não tem mais dignidade. Então, ele mente para as pessoas direto, não liga. Você teve a coragem, o menino teve a coragem de mandar uma foto daquela ali, que vocês viram. Aquilo lá, ele falou que não é ele, eu nem sei se é. Mas ele usou um Photoshop para aumentar, vocês entenderam? Como é que uma pessoa chega a esse ponto? Eu nunca imaginei que ele tivesse a coragem de fazer uma coisa daquela. Pois ele pegou e fez. E ainda pediu que eu mostrasse para as pessoas. Ele falou, eu autorizo, mostra, mostra, mostra. Nossa, gente, ele está assim num grau, nível hardcore, ele não sabe mais o que fazer. Se o homem se morresse no Brasil, ia infernizar, se morasse, até, com certeza, psicopatia. Ele ia infernizar, sim, ele ia vir aqui, ele ia arrumar, sabe, ia, sabe, colocar mentiras, inventar de tudo para chegar até a mim. Deus me livre. Ainda bem que ele não mora aqui. Mas ele não tem coragem, porque pessoalmente, gente, as coisas não são desse jeito que ele pensa. Ele ia ter que, para a justiça, chegar lá, como que ele ia arrumar aquelas mentiras lá? Então, não adianta, a vida real é diferente. Eu sou mais realista, eu não consigo vir para a internet, sabe, como ele fazer preocupado com várias coisas. Deus me livre, eu dia e noite. Aí depois, aquelas pessoas lá, elas não querem saber da realidade, pelo jeito, né? Elas ficam falando que sou eu, elas ficam falando que, não vai adiantar, aquelas mulheres são assim, elas são pagas e elas são corrompidas. E ele não gosta, ele mesmo fala, eu pago porque elas são corrompidas. Ele mesmo fala, são pessoas que se corrompem, que não tem vergonha na cara. Só que ele fala assim, amizade, gostar, eu não gosto. Ele não gosta de pessoas que são igual a ele, sem caráter, sem nada, sem filtro para nada, pessoas sem dignidade alguma. Daqui a pouco, gente, ele vai ficar pelado, é reganhar tudo ali, vocês querem apostar quanto? Porque ele não tem mais assim, filtro para nada, nem dignidade. Não quer saber mais de nada. É, e vai continuar sendo rejeitado, porque agora piorou. Agora que piorou, ele vai fazer, ele pode até morrer ali, pode até morrer ao vivo ali, falando. Eu não estou nem aí, sabe por quê? Eu não admiro pessoas desse tipo. Eu tenho um nojo, um nojo, sabe? Me dá nojo aquele comportamento daquelas pessoas dele e daquelas pessoas. Eu tenho um nojo daquilo. Tudo bem, a pessoa brincar é uma coisa, fazer um, se alguém xingasse ele, ele respondesse, é uma coisa, mas ele fica atacando. O tempo todo, ele só faz aquilo, é 24 horas. Ele não tem paz, gente, é no WhatsApp, é na internet, é em tudo que é lugar, ele não tem sossego. Ele é o tempo todo infernizando as pessoas. Ele não consegue parar de fazer aquilo. É o tempo todo ele fica ligando para as pessoas o dia de madrugada, a noite, qualquer horário. Para todo mundo, ele faz isso. É, não tira o meu nome da boca, do pensamento. Ele é um louco mesmo. Isso é obsessão, com certeza, Ana Luísa, com as mulheres. Então, as pessoas que apoiam a ele, elas não querem admitir a realidade. E algumas estão ali porque são pagas. São pagas. Então, elas são corrompidas, como ele mesmo fala. Ele dá dinheiro, a pessoa vai lá e faz o que ele quer. Mesmo elas sabendo, elas sabem da verdade. Elas sabem que é tudo ele. Vocês acham mesmo que elas acreditam no que ele fala? Claro que não, cara mentiroso que está há anos fazendo isso aí. Claro que não, elas estão fingindo demência. Elas falam assim, não, a gente vai fingir que está acreditando. Vamos fingir que vamos inverter mesmo, usar uma psicologia reversa como ele faz. Vamos fingir que acreditam, mas elas não acreditam. Imagina, olha, o que eu faço aqui é óbvio que é ele. Está na cara. Gente, fica aí, vou colocar minhas coisas lá para fazer na cozinha. Qualquer coisa, eu volto aqui para pegar o meu celular e levar para lá. Mas o importante é que eu estou aqui com vocês, gente. Eu não estou nada bem assim, sabe, por causa da Inara. imagina, ela está muito abaixo do peso e eu estou com receio. Imagina se ela estiver com Covid e eu também estou doente. Aí eu fico assim, eu tenho que, só que eu não estou como ela, eu não estou caída, entendeu? Eu sinto assim que a minha cabeça está pesada, o corpo pesado, mas eu estou assim, sabe, eu fico dando ordem para o meu cérebro mesmo para colocar defesas no meu organismo. Eu não estou nem tomando remédio ainda. Eu estou suportando aqui porque eu tenho que ser forte, só está eu e ela. então eu tenho que ser forte para cuidar dela. Eu vou lá colocar água para esquentar, tá, pessoal? Eu vou fazendo algumas coisinhas e conversando com vocês. Aí o anjo vai cuidando, qualquer coisa, eu vou dar mais moderação aqui. Oi, Larda Vanessa, bom dia. Eu já volto, tá, gente? Mas eu vou conversando com vocês, eu vou levar o microfone. se vocês não escutarem, me fala, porque se o microfone acabar a bateria, ele para também. Aí eu vou ficar falando igual numa live, eu fiquei falando mais de 30 minutos e ele tinha acabado a bateria e ninguém ouvia nada. Tá, gente? Vocês já sabem, eu já falei para vocês, eu vou lá e converso com vocês, eu vou estar na cozinha. Procurei tomar... Isso aí, Anjo, querida, obrigada, eu vou procurar, sim, tomar bastante líquido. Inclusive, eu já vou oferecer água para ela também, tá? Eu só vou colocar um negocinho aqui, porque a minha filha está ali atrás e hoje eu estou aqui no quarto. Eu não sei se esse negócio vai ficar e vai esquentando muito. Olha, ele está... Acho que ele vai cair por causa do... Acho que vou colocar alguma coisinha aqui, eu não sei se faz mal colocar. Vocês estão me ouvindo ainda? Eu coloquei um empregador de cabelo, JM. Oi, seja bem-vindo, meu amor. Me dá um gostei aí, tá? Se inscreva no canal já. As pessoas que foram chegando, quem não foi inscrito, se inscreva. Seja bem-vindo. Já volto. Agora eu estou indo lá na cozinha. Filha, vou pegar água para você, tá? Eu já estou... Eu estou na internet ao vivo no meu canal. Você está me ouvindo? Deixa eu ver se você está melhor. Eu tenho que medir a temperatura. Vou te pegar água para você. E foi bom que o Raul me avisou lá. O anjo guerreiro me avisou. Tem que tomar bastante água. Filha! Ela não está conseguindo acordar. Vou pegar água para ela. Vocês estão me ouvindo, gente? Eu estou aqui na cozinha pegando água. Agora eu vou voltar. Estou indo aqui no quarto que eu vou dar água para ela. Tó, filha. Água. Toma água. Você está com dor no corpo? Olha lá. É o seu celular. Toma água primeiro. Para que é isso aqui? Esse horário? Qual que é? O antialérgico? É? Olha, isso aqui você pode pôr no nariz também. Ele é meio ruinzinho, né? De colocar, mas tem que colocar. Jato contínuo. Deixa eu ver se eu consigo trazer para cá o celular para a cozinha. O outro celular. Olha aqui. Minha voz está saindo lá. Ele falou, estamos ouvindo. Coloquei aqui no celular também. Você ouviu que a mamãe está ao vivo? Prende o cabelo. Está um calor. Nossa, sua blusa, filha. Vou trocar essa blusa, viu? Ai, meu Deus do céu. Não é fácil, viu? Não é fácil, gente. A gente tem criança doente em casa. É tão ruim. Pessoal, pode interagir e ir conversando aí, tá? Eu vou conversando aí com vocês, tá? Não é fácil de ter para a nossa saúde. Não há. Agora, eu só espero que não seja Covid, né? Porque, nossa, se for, eu acho que eu vou entrar em pânico, vou desmaiar. Eu já estou ficando assim, sabe? Nossa, eu não consigo ficar nem pensando. Porque as pessoas que são, até pessoas que estão com peso, acima do peso, tem gente que morreu, que emagreceu tanto e a pessoa morreu. Porque ataca o pulmão. E a pessoa tem dificuldade para respirar. Eu sou uma pessoa que eu fico agoniada se eu não respirar. Tomar água também. Você viu que eu coloquei o negócio lá para não aparecer você. Ó, eu acho que eu vou abrir aqui, tá? Para entrar. Você consegue ficar assim? Vou abrir aqui. Sim, mas está muito claro, não é? O que você acha? Hein, Nara? Não? Está bom? Está entrando um pouco de sol. Mas é bom para trocar o ar. Deixa eu amarrar seu cabelo. Nossa, está suando. Medi a temperatura. Vou colocar água. Vou fazer o seu leite, tá? Já vem. Pessoal, vou conversando aí. Pode interagir, tá? Vocês aí. Eu vou fazendo aqui as coisas. Porque é bom eu estar com vocês. Porque eu estou ficando desesperada. Nossa, me dá um desespero. Um receio que seja Covid, um negócio. E como só está eu e ela aqui. Eu falo, nossa, vou ficar lá com o pessoal. Vou esquentar aqui. Vou esquentar aqui a água. Vou fazer leite para ela. Vou fazer um leite com um toddy. Chocolatado, alguma coisa. Ela não quis comer. A comida dela está aqui. Vou ter que jogar fora. Não quis jantar. Eu fiz costela com batata para ela ontem à noite. Porque ela gosta de batata. Ela gosta de batata frita, cozida. Eu fiz a cozida, carne cozida, com batatas. Ficou tão bom. E ela não conseguiu comer. Ela falou que sentiu rância de vômito. Aí eu comecei a achar estranho. E ela já emagreceu um pouco. Estou jogando aqui fora as coisas de ontem. Aí eu queria trazer o celular aqui. Mas eu comprei um suporte para celular. Tem grande e tem pequeno, né? Mas dá um trabalho para colocar. E às vezes o celular pode cair. Eu pego nele e tenho a sensação de ser um vidro. Esse celular. Sabe? O sensorial dele parece de vidro. Aí o que eu estou... Gente, eu vou lavar isso aqui. Às vezes eu não abro muitas lives porque eu não tenho tempo assim. Eu tenho que ficar fazendo as coisas. E quando ela está desse jeito, fica pior para mim. Eu já tinha lavado ali uma louça. Aí hoje é sábado mesmo. Eu falei, ah, eu vou lá. Mas assim, gente. Eu não estou bem também. Estou me sentindo meio mal. Só que eu tenho que ficar bem por causa dela. Imagina se eu e ela ficarem doentes. Ainda ficam essas pessoas me atacando, me perseguindo. Não sei o que é isso. Eu não consigo entender por que essas mulheres ali que vão lá. Nossa, eu não faria uma coisa daquela, gente. Por ser mulher. Você coloca no lugar da outra. Gente, isso é uma horror. E não adianta, sabe, pessoal? Não adianta ficar se explicando. Não adianta ficar mostrando áudios dele, gravando ele no telefone, igual a outra lá faz, sabe? Não adianta. Aquelas mulheres não querem saber da verdade. Se você se colocar áudios dele, isso é só para a justiça. A pessoa pode gravar e guardar para a justiça, se precisar. Porque não adianta ficar colocando ele no telefone, gravando e expondo na internet. Porque ele vai dizer, ah, mentira, nem era eu. Ah, eu estava brincando. Elas falam, realmente? Nossa, o barão estava brincando. Elas falam assim, né? Então não adianta. Mas só que elas sabem que é verdade que ele faz aquilo e ficam lá fazendo aquilo. Não é uma coisa séria. Ali aquele pessoal não leva a sério. Deveria levar, porque ele é perigoso. Ele não é uma pessoa normal. Ele é perigoso. Ele é capaz de qualquer coisa. Eu percebi, pessoal, que ele queria que o Juliano fosse embora da casa. Ele falava assim para mim, por que ele está aí? Ficava tão nítido. Por que ele está morando aí? Bota ele para fora. Ele falava assim, ele falava para mim assim, ele ligava para essas coisas. Ele falava assim, eu vou te dar uma ideia para ele sair da casa. Aí só para ver o jeito dele, eu falava, que ideia? Para ver o jeito dele até onde ele ia. Eu fui descobrindo desse jeito. Ele falou assim, a ideia é que você divide ele. Você faz uma compra no nome dele e deixa ele endividado. Eu quero ver se ele vai aguentar. Falou assim para mim, mudar todo dia os móveis da casa, dar um trabalhão para ele. Quando ele chegar, ele falou assim, para colocar a estante em outro ambiente, colocar o sofá em outro, depois mudar de novo e comprar bastante coisa e deixar o nome dele sujo. Aí ele falou, você vai ver que ele não vai aguentar. Você tem que dar muito trabalho para ele. Tem que deixar ele louco. Aí depois ele ligava e falava, e aí, ele está indo embora já? Ele falou, eu falei, não, por que? Eu não entendo como é que um cara fica com uma mulher que não tem nada com ele. Fica morando com uma mulher que não tem nada com ele. Meu Deus do céu! O que ele quer? Sabe? Como ele queria de qualquer jeito. Ele falava, não pode ser, ele tem que ir embora. Não, é possível. Eu ficava assim. Indignado, querendo que ele fosse embora. Deixa eu ler o que está escrevendo aqui. Espera aí, pessoal. Deixa eu dar uma olhada aqui. Vou olhar o celular. Mas aí era bom. Eu pegava ele direitinho naquele tempo. Quando ele me ligava, eu ficava falando dessas coisas. Catching up. Peguei o celular aqui para ler vocês. Doug. Doug Day. Sim. Louco! Isso aí, Ana Luísa. Não é assim que ele fala? Louco! Agora ele fala também. Nossa, Deus me livre. Imagina conviver com alguém. Nossa, é horrível. Aquela mulher dele deve sofrer muito. Como assim, Doug? Eu não entendi. Arlete. Mas você acha que aquilo é apaixonado por alguém? Será, Arlete? Mas só se for paixão de psicopata não é uma coisa normal. Queria mudar até na dinâmica da sua casa. É? Agora eu estou lendo aqui no outro celular. Queria mandar até na dinâmica da sua casa. É verdade. Em tudo. Deve ser igual a ele. Com certeza a esposa dele é igual a ele. Ela sabe de tudo ali. E ela aceita. O Inete pode ir no carrinho de caldo de cana para comprar um tanto de cuidar aos poucos. Ela detesta caldo de cana, Mari e Carmen. É uma boa ideia. Mas ela não gosta. Eu amo caldo de cana. É na área muito difícil para se alimentar. Muito difícil. É isso que eu estou preocupada. Já não quis jantar. Até agora ela está sem comer nada. Estou inventando aqui um negócio para ela comer. Porque alguma coisa que ela coma já é alguma coisa, né? Por exemplo, eu tive dengue e foi o que me levantou. Então, mas eu não sei se é dengue. Eu não sei o que é. Ela vai ter que fazer o exame de sangue ainda. Tem que tirar sangue sem comer. Não gosta. Ih, para comer ela é péssima. Ela gosta de batata. Batata cozida. Batata frita. Todo tipo de purê. Desde pequena ela gosta. E ontem eu fiz. Ela não comeu. Ela falou que teve a sensação que ia vomitar. Quando fica doente, ela fica pior para comer. Ela estava até se alimentando bem esses tempos. Engordou uns 4 quilos. Tinha engordado uns 4 quilos. 4 quilos ela engordou, mas... Ela estava se alimentando melhor. Agora foi só ficar doente. Ela parou. Eu acho que eu vou fazer do meu pão para ela. Porque o pão dela, não sei... Vou fazer um lanche aqui para ela. Ah, eu queria trazer para cá para vocês verem. Da próxima vez eu vou tentar colocar naquele outro... Um tripé que eu tenho aqui. Suco de frutas eu gosto. Catnap falou. Catnap, suco de frutas, eu também adoro. De frutas, até de legumes. Bem. Não era... Bem hidratada. De repente, você compra aqueles citônicos, pelo menos, para hidratar. É verdade. Eu vou comprar. Não tinha me lembrado. Boa ideia, Ana Luísa. Obrigada. Oi, Isa. Bem-vinda, meu anjo. Seja bem-vinda. Sopa de inhame, excelente para ajudar. Eu vou fazer sopa de inhame. Boa ideia, anjo. Eu vou fazer. E sopa, com certeza, ela vai comer. Ela tem um bolo aqui. Vou mostrar até para vocês. Olha. Esse bolo aqui. Mas ela não está comendo nada. Eu falei para ela. Filha, não é todo mundo que pode estar gastando assim. A gente não pode gastar tanto. Eu comprei um monte de coisa aqui. Olha, filha, esse bolo. Vou mostrar para o pessoal aqui. Eu vim aqui para mostrar para vocês. Eu comprei esse bolo aqui. Só estou com medo que essa coisa aqui caia. Olha. Está vendo? Vou mostrar aqui. Não sei se vai dar para mostrar, porque eu tenho medo que ele... Olha. Está vendo? Vamos lá. Eu comprei esse bolo aqui. Olha. Em cima tem até as cerejinhas para ver se ela come. Acredita que nem assim ela quer comer? Nem desse jeito ela quer. Eu abri um pouco aqui para entrar uma luz para mudar o... Olha lá. Caldinha de feijão. Ela gosta de feijão, mas o caldinho eu não sei. Mas eu vou fazer essas coisinhas assim. Eu vou indo fazendo até ela... Agora eu vou continuar fazendo lá. Gente, eu já volto. Mostrei para vocês. Eu comprei esse bolo aqui para ela. Eu vou colocar aqui porque eu vou sair daqui e ela está lá atrás, né? Aí você sabe que aquele louco lá vai ficar printando. Gente, era tanto print dele que ele me mandava fotos minhas mesmo. Ele mandava para mim. Estava me mandando fotos minhas para mim mesma. Tudo que eu fazia ele printava e me mandava lá no WhatsApp. Falei, credo. Outro dia ele printou uma almofada minha. Tinha caído vinho. Ele falou assim, ser a mancha de menstruação. Para de se expor assim. Aí eu falei, eu não vi o que é isso. Aí ele cortou e mandou menor. Aí eu falei, foi o vinho que caiu. Agora eu vou ter que ficar olhando tudo. Vou ter que ser perfeita. Só se eu não aparecia na internet. Falei para ele. Isso não existe. Para com isso. Imagina que eu vou ficar sendo perfeita. Não existe caso assim. Sempre cai alguma coisa. Sempre vai sujar alguma coisa. Isso não existe. Imagina que ele vai ficar toda hora falando tudo. Não pode ter um erro. Qual o ser humano que não vai ter nenhum erro? Isso não existe, gente. Qual a casa que não vai ter nada fora do lugar 24 horas? Se a gente faz uma live, acontece coisas. De repente, às vezes até a luz acaba. Quantas vezes eu estou aqui com a Inara, a luz acaba. Depois volta. Nossa, pelo amor de Deus. Esse cara é muito fora da realidade. Ainda falou da minha filha. Por isso que eu abri aquela live aquele dia. Porque me falaram. Já abri lá. E ele acha que eu estou assistindo ele. Na cabeça dele. Quanto mais... Você acha que eu vou assistir uma pessoa me xingando? Imagina. Eu, hein? Para ele perceber que eu não assisto. Para ele ver que eu não vou falar perdendo o meu tempo. Até parece que eu vou parar para ficar ouvindo uma pessoa me xingar. E deixar a minha vida aqui, minhas coisas. Vou medir a temperatura, Inara. Olha, ficou laranja a tela. Ó. Só que você tem que ficar com o bracinho parado. Se você ficar mexendo, não tem como... Não, aquele dia você colocou errado. Mas você tem que deixar o braço assim, ó. Bem embaixo. E não movimentar muito. Está se sentindo melhor? Você está suando. Por que você tirou o negócio do cabelo? Eu estou aqui. Não sei se você está bem, não. Está quente. Oh, meu Deus do céu. Vou fazer o dela. Vou fazer um cappuccino para mim. Gente, eu tenho um cappuccino de baunilha. Vocês já provaram desse? Eu não tinha provado desse de baunilha. Para mim, é novidade esse. Ele é mais clarinho. Uma delícia de baunilha. Melhor que aquele de chocolate. E do que aquele outro de avelã. Avelã. Ele é clarinho. Tem um cheirinho tão gostoso. Só que eu estou com o nariz meio entupido. Deixa eu colocar um óculos aqui. Para dar uma olhada aqui nesse celular. Esse doido dos states. Deve colocar mil defeitos. Com certeza. É por isso que eu estou com o nariz meio entupido. Estou cheio de... Está respondendo já, meu amor. Calma. Oi, Gabi. Bem-vinda, Gabi. Boa tarde. Boa tarde. Isa, bem-vinda. Isa, já estou te respondendo. Coloca lá o... Não gostei para mim. Se inscreve. Eu já te respondi. Estou te vendo. É uma gatinha, né? Parece um... Não sei o que tem aqui no seu... A foto de quem que é que você colocou. Um desenho. No capítulo 3, você... Meu Deus, o que é isso? Bom, eu vou continuar fazendo minhas coisas aí. Vocês vão interagindo aí. Anjo, você está aí, Anjo Guerreiro? Vou colocar... Vou colocar a Ana Luíza também aqui com o Anjo. Para ajudar. Porque aqui, não sei quem está na moderação desse canal, gente. Desse meu canal aqui. Eu acho que... Eu acho que... Deve ter três pessoas ainda. Porque eu fui trocando os moderadores. Eu fui tirando para atualizar, né? Porque tinha pessoas que não estavam mais vindo. E, às vezes, o horário também não bate. E aí, quando a pessoa entrar, eu dou novamente. Algumas pessoas que eu gosto, que eu confio. Pode falar, meu amor. É 36? Não é com febre. Não está com febre. Graças a Deus. Ela nem está com febre. Ai, meu Deus. Hã? Calor, né? Eu também. Nossa. Estou morrendo de calor. Está abafado. Ah, vai tomar um banho. O que você falou? É. O verão está acabando, né? Faltou? Tem primavera, verão. Depois é inverno. Não. E o verão vai ficar nova. O que é isso na sua boca? Que está úmido. Não vou. Você vai querer o pão ou o bolo? Nossa, você prefere pão do que o bolo? É sério isso? Nossa, que gosto diferente. Você fala muito baixinho. Eu não estou ouvindo. O que você falou? Eu prefiro salgados e doces. Eu prefiro esse doce um salto. Eu prefiro esse doce um outro doce. Não, eu vou experimentar primeiro esse doce. Eu prefiro salgados. Você prefere salgados? Coisas salgadas, né? Ai, meu Deus do céu. O que será essa gripe? Lá estava lotado. Quando a gente voltou do hospital, ali, que o Juliano voltou, ele falou que estava lotado o pronto-socorro do público, sabe? Lotado. Até lá nesse local de emergência, que era pela Unimed, lotado também. De gente. Todo mundo doente lá, todos de máscara. E eu falei, leva a máscara. E Nara teimou comigo. Quando chegou lá, tiveram que comprar uma máscara e colocar. E tinha a máscara aqui. E Nara, a sua máscara está limpa? Senão já põe para lavar, quando você tem que usar a máscara. Tô aqui, querido. Welcome to the Mato. A gente não repara em tábua que eu vou falando assim mesmo. Vou fazendo minhas coisas e falando. Porque senão, como que eu vou abrir live, sem fazer nada? Aí, pelo menos, eu tenho vocês aí. Eu sei que tem gente aí, junto comigo e a Nara. Porque eu ainda vou chamar meus vizinhos, né, gente? Lá na rua. Agora tem gente lá na rua. Tem alguns vizinhos que ficam ali na rua sentados. Outros ficam aqui conversando na porta, mas eu não vou lá na rua doente, não. Deus me livre. Eu tô colocando aqui, se vocês pudessem ver, eu tô colocando leite em Ninho, um pouco de água quente. Depois eu vou colocar água fria. Pra fazer o leite dela. O leite dela é outro, é leite em Ninho. E leite em Ninho também, gente, é uma dica, porque ele dura mais tempo, né, do que o outro leite. O leite em latinha, latinha, meu Deus. Em caixinha, leite em caixa, ele rapidinho acaba. Vem na área de leite em Ninho, dura bastante até. É uma dica pra dona de casa, né, que tem filhas. Que é mais econômico. Você compra um leite em Ninho. Leite em pó, né? Agora eu coloquei um pouco de água gelada pra esfriar. Vou falando o que eu tô fazendo aqui pra vocês. É sim, Anjo Guerreiro. Leite em Ninho é maravilhoso. E ele é bem mais econômico. Eu tô fazendo aqui pra ela. Tem, ó, escrito assim, que ele tem fontes de ferro. Olha só. Forte e mais. Rico em ferro, zinco e minerais. Vitamina C. Vitamina A, D e E. Cálcio. É escrito assim. Então, já é alguma coisa que ajuda muito. Deixa eu colocar agora uma água aqui, normal. Olha, gente, a loucura. Eu tô pra lá e pra cá. Será que emagrece andar assim dentro de casa? Aí eu vou aqui, vou na pia, volto lá. Daqui a pouco eu vou lá fora. Talvez até eu leve a câmera. Aí eu já me sinto assim, sei lá, eu me sinto melhor conversando com o pessoal. Melhor do que ficar aqui, só pensando coisas. Dava pra levar, eu acho que só na emergência ela hoje. Só tem médicos na emergência. O Juliano foi pescar. Olha, uma coisa que ele não deixa de fazer por nada é pescar. Se tiver pescaria ele lá, ele deixa tudo e vai. Ontem eu fiquei tão mal, mas tão mal, que falando, falando. Eu não queria nem que ele fosse pescar, né? Por mim ele não teria ido. Mas por causa da menina, né? Pra qualquer coisa que acontecia, levar. Ela tá tomando remédio, sim. Agora ela tomou um anti-alérgico. Foi o anti-alérgico que você tomou, filha? Foi o outro. Foi aquele outro que você tomou, o anti-alérgico, o xarope, né? Por enquanto eu só tô tomando um xarope anti-alérgico. E aquele remédio, esse remédio aqui, de pirona, quando tem febre. Agora eu medi a temperatura dela, ela não tá com febre. Ela tá quase... Ai, gente, desse jeito eu piro. Pra lá e pra cá, faço uma coisa, faço outra. Tô preocupada. Teria que ser uma pessoa pra ficar segurando o celular e me acompanhando. Porque eu não fico num lugar só. Ainda bem que esse microfone pega de longe. Ah, daqui a pouco eu vou lá fora. Pra ver se vai pegar lá da rua e se corta o microfone. Fazer o teste. Deixa eu só acabar de fazer aqui o negócio. Vou lá fora. Quero ver se vai cortar esse microfone lá fora. Pra abrir o portão e tudo mais. Só vou ter que trocar, colocar outro short. Porque esse aqui... Ah, não, não precisa, não. Acho que não precisa. Ele é larguinho. Eu penso, as meninas aqui, as mulheres usam short bem curto. Não tô nem aí, não. E tem dia de short curto aqui na rua. É uma coisa mais comum do mundo. O meu é até larguinho. Meu short é mais assim. Porque o pessoal é assim, todo despojado. Ninguém liga pra isso. É porque aquele lá, ele quer motivos pra falar, pra colocar defeito. Eu acho que ele não acha muito defeito em mim. Porque ele fica procurando o tempo todo, né? Se tiver um grão de arroz, de feijão, ele vai falar, gente. Que tem um grão de arroz e tá sujo. Se tiver uma manchinha, se cair uma manchinha no chão, ah, tá sujo. Ah, pelo amor de Deus. Se tudo que cair na hora a gente for limpar, a gente não vive, hein? Depois as pessoas, quando morrem, imagina. O que que é isso, gente? Pelo amor de Deus. Imagina passar o dia todinho, só tirando coisas que caem. Eu limpo tudo, mas pelo amor de Deus. Se eu tô tomando um vinho, cai um pouco de vinho. Aí eu tenho que parar tudo pra só ficar fazendo isso. Com todas as coisas que eu tenho pra fazer. Depois eu vou lá e limpo. Aí ele fica brintando lá, feito um retardado mental. As pessoas acham que ele é inteligente. Ele não é inteligente, não. Será que ele não é... Vou falar... Será que ele não é... Como que fala aquilo lá, pessoal? Autista? Porque tem... Você já virou aquele seriado de um menino que ele é autista e ele é médico? Tem o autista leve também. Ah, não. Mas autista não faz maldade, né, gente? Não posso nem falar assim. Mas aí tem a personalidade dele, né? A falta de caráter. Porque a maioria que tem esse tipo de... Se for leve ou moderado, não são... Não vejo mau caratismo. A não ser que a pessoa tenha isso na genética, como ele, né? Ele tá mais pra ser um psicopata mesmo. Agora, se ele tiver vendo essa live, gente, ele vai dizer que eu que sou psicopata. Se quer apostar quanto? Eu não preciso nem assistir pra saber. Nem me interessa saber. Ai, o de pirona dela é outro. Você que deixou aqui esse de pirona? Nossa, ele comprou dois de pirona? Meu Deus, quanto remédio aqui. Eu fico preocupada porque eu só tô com ela aqui, com a Inara. Eu teve um menino que morreu. Nossa, gente, vocês não sabem, eu fiquei com trauma. É um trauma pra mim essas coisas. Eu tenho receio demais. Porque pensa a pessoa ter três gestações e ficar com um filho e depois ficar doente. Nossa, essas luvas aqui. Por que o Juliano tem essas luvas? Que estranho. Eu tô aqui fora, gente, na área de serviço. Vocês conseguem me ouvir ainda? Inara, vem tomar aqui o leite na cozinha. Acho que é melhor também pra você. Pelo menos você se movimenta um pouquinho. A sua cabeça tá pesada? Hã? Tentem pôr mais a voz, deixar a voz um pouco mais forte, pra não ficar tão baixo. Porque aí você exercita também. Oi? Por quê? Dói? Mas pra dar força. Pra exercitar. Tem uma voz baixa e é mais pra... É uma voz mais assim... Não sei explicar. Mais pro agudo. Mas eu exercito a minha voz. Porque se eu for falar mais ainda assim... Nossa, não dá certo. Esse áudio aqui já é baixo, né? Esse é o microfone. Se eu falar do jeito que eu falo mesmo... Aí ninguém escuta. Eu não sei por que esse áudio é baixo. É o segundo celular comprado por internet que o áudio vem um horror. Aquele primeiro, não. Eu comprei na loja e ele tinha um áudio bem alto. Falava às vezes de longe e dava pra ouvir. Só isso em ar de que ficava baixo. Isso, isso em ar de que ficava... Nunca mais eu usei, agora que eu lembrei do isso em ar. Faz tempo que eu não uso. Teve pessoas que tem no meu WhatsApp que quiseram subir comigo no Instagram. Queria participar. Eu não abri mais. E aquela briga que a Capitinha está tendo com ele? Ela caiu de novo? Está lá fazendo live? Ela está lá fazendo... Caindo na onda dele? Respondendo. Porque não deu pra mim ver esses dias nada. Eu já não acostumava ver esses dias, então. E que a Capitinha está lá querendo provar? Lembra? Eu lembro que ela ficava querendo provar tudo. Ah, ali nem adianta provar nada. Ali o pessoal... Quanto mais provarem, mais vão dizer que é mentira. Ali é desse jeito. Olha lá que fraqueza. Tudo que é provar. Ali não adianta. Se fosse um tribunal, se fosse pessoas sérias, mais algum povo todo corrompido que lhe paga 10 reais, qualquer quantia, eles estão lá fazendo aquilo? Vocês acham que vai adiantar mostrar alguma coisa ali? Vocês não viram que eu mostrei a foto lá? O pessoal foi contra mim? O pessoal deles lá? Em vez de falar que sujeito safado, casado, não respeita ninguém. Pelo menos os filhos, né? Pelos filhos. Mandou aquela foto que desespera, depois fica falando da mulher. Elas deveriam falar isso. Isso é o normal. As mulheres aqui fora fazem isso. O cara faz isso. Fala assim, você não tem vergonha. Foi você que mandou. Normalmente, as mulheres que mandam isso. Não é homem. Esse negócio de nudes, as mulheres que mandam. Como eu não mandei, ele pegou ele mesmo e mandou aquilo. Só que o que lá está alterado com o Photoshop. Ali deve ser tudo premeditado. Pediu para alguém fazer aquilo. Nossa, que nojeira. Não é coisa nem natural, gente. É uma coisa assim, premeditado, sabe? Um negócio escroto. Ah, não. Ai, que... Nossa, dá asco. Nem para amizade uma pessoa dessa não dá certo. Ele só dá certo com pessoas iguais a ele mesmo. Ai, esse pano está ruim. Tem um pano aqui que não serve mais. Pega, Inária. Vem comer. Já está aqui. Aqui na mesa mesmo. Acho que vou comer um pedaço do bolo. Também não sei se vou querer esse bolo. Estou meio enjoada também. Essa gripe parece que corta um pouco. Vou ver se o seu pai antes de sair se ele guarda. Ai, o seu pai guardou. Guardou a carne, guardou... E tem um pedaço de bife de ontem ainda ali. Estava tão escondido ali. Guarda. Você come esse pedaço de bife depois? Acho que está bom ainda. Vou colocar no potinho. Vou guardar. Queria até trazer o pessoal aqui comigo para ver. Filha, qualquer dia, quando você melhorar, você fica trazendo a câmera atrás de mim para me filmar para o pessoal ver. Porque como eu não paro no canto só, teria que ir a câmera ficar ainda e voltando atrás de mim. Olha, aqui tem um patê de atum que o seu pai trouxe para mim. Eu vou dividir com você. Picante. Picante? Picante, meu Deus. Para me engordar mesmo. Eu tentando fazer a dieta. O que é isso aqui? A sardinha. Tem um pedaço de sardinha aqui no potinho. Acabou todos os potinhos. Será que alguém jogou meus potinhos fora? Os outros, filha, você sabe? Quem jogou meus potinhos no lixo? Hã? Ah, é mesmo. Guardou o feijão lá, né? Vou colocar o bife nesse aqui, ó. É bonitinho esse aqui, só que eu não sei cadê a tampa. Esse aqui é branco, ó. Esse aqui era a sua avó do Japão que trouxe. Hã? É o amarelo. Qual é o amarelo? Não entendi. A tampa dele é amarela? Vê aí, Tânia. Ih, não tá aí, não. Vê aqui embaixo. Ah, esse aqui é outro. Ah, vou ter que... Vou mudar. Eu vou mudar o de pote, então. Esse também aqui, acho que era... Não, esse aqui... Não sei desse potinho que a gente comprou, se foi ela que deu também. Esse aqui eu sei que é de lá e ele é muito bom. Aquelas suas roupas de quando você era mais pequena do Japão eram tão boas, né? As roupas têm sido tão boas que não acabam nunca. Pode lavar mil vezes. Agora você não gosta mais de roupas assim, né? Você usa essas camisetas, essas coisas. Parece que a tia do seu pai, ela... Se a gente encomenda a roupa assim do Japão, ela traz. Mas quando ela voltar aqui de novo, vou procurar ela. E o Sayuri que tava me falando. Você quer ir lá? Precisa visitar? Ah, você pode ir com a tia Isabel. A tia Isabel, ela ficou no Paraná uns dias. Ela ficou doente, foi internada, ela veio pro Brasil. Aquela doença do C, que eu não gosto nem de falar. Ela melhorou, ela voltou. Ela esteve aqui, deixa eu ver, faz... Duas semanas. Mas ela veio pra cá, depois ela foi para o Paraná. Ela já voltou pro Japão. As duas feiras dela, ela não sabe nem falar português. Coitados, eles ficam com os olhos regalados aqui. No Brasil. O pessoal falando alto, gritando, risada, brincando. Eles ficam com os olhos estourados pra fora. Ficam assustados. É muito difícil. O japonês é muito sério. O japonês mesmo, nativo, é muito... Muito contido. Deixa eu ver aqui. E o pai deles é brasileiro. Trabalhava numa oficina aqui. Meu Deus, cadê o óculos? Filha, vê se tá em cima da mesa meu óculos. Eu deixei o meu banheiro ou foi na... Tá aí? Pega aqui com a mamãe. Pega de você, me dê aí. Eu vou ler aqui o celular, o chat. Vinícius, se quiser, sim, mano. Olha, o que conversa é essa? Tô conversando aqui no chat. Catnap, o quê? E você também, se quiser, sim. Olha, tem uma turminha aqui, ó. E você foi traído, né, Catnap? Olha aí o palavrão. Cuidado com o palavrão. Vocês são meninadas, né? Tá entrando muita criança, não é? Pega esse... Deixa eles conversando. Eu acho que eles se conhecem. Deve ser de escola. E você tira só os palavrões. Criançada, evita colocar palavrão pra não dar trabalho pro anjo guerreiro, tá? Ele tá sendo legal com vocês. Tá deixando vocês aí conversarem. Podem interagir. Mas não escreve palavrão, viu? Essa pessoa que escreveu palavrão é só retratar. Você vai lá e retrata a mensagem, tá bom? Porque, senão, vou ter que silenciar vocês. Canal TT Maravilha. Oi, Nath. Oi, Canal TT Maravilha. Bem-vindo. Ô, bem-vinda. Vinícius Davi. Beleza, tia. Certo, Davi? Vinícius. Vocês podem conversar. Acho que vocês se conhecem, né? Deve ser de escola. A minha filha também estuda. Só que esses palavreados aí, meu amor, não pode em live, tá bom? Se você colocar esses nomes aí, dá problema e o YouTube tira o canal do ar. Tira a live do ar. Mas vocês podem interagir. Vou fazendo as minhas coisinhas aqui. O anjo tá de olho em vocês, hein? Cuidado com o alicate do anjo, que, olha, é pontudo. Se ele dá uma alicatada no seu popô, vai doer bastante. Boa tarde, TT. Mostra a cara, filha. Você tá falando pra mim? Eu já mostrei que eu tô fazendo as coisas. A minha filha tá doente. Ou tal de... Meu... Deixa eu ver o nome dele. Meu... Miau? Miau! Sou nova aqui, tia. Tá bom, não tem problema, não. É só retratar ali, Vinícius. Se inscreve e deixa like, tá, amor? Esse horário aqui não tem nada assim demais, não. Não, a canal TT Maravilha é mulher. Pela foto. Deixa eu ir lá no seu canal. Agora eu entrei aqui no quarto. Eu vou trazer o meu café pra tomar aqui com vocês. Peraí. Ir para o canal. O Anjo Guerreiro também consegue ir pro canal, porque ele tem a ferramenta também. Até se o Anjo Guerreiro... Anjo Guerreiro, se você comentar no meu canal e alguém me te destratar embaixo, você pode apagar também. Sabia disso, né? Nos comentários. Comentários. Comentários que não sejam bons. Como você é moderador, você pode apagar também, viu? Depois que a live terminar assim... Por exemplo, se alguém fizer um comentário chato e você ver, você pode apagar. Comentário ruim. TT Maravilha. Ah, eu tô no seu canal, TT. Tem receitas, né? Quem quiser vir no canal dela também, pessoal. Você faz live, TT Maravilha? Tem uns shorts aqui. Ah, onde que ela é escrita? Tô vendo aqui, viu, TT? Cortes... Cast Legendados. Esse eu não conhecia. Esse outro canal eu conheço, do Dua Rapaz de Portugal, Mundo dos Mistérios. Olha onde que ela é escrita. Pricrochê. Quem é essa aqui? Não sei. É, tem uns canais bons aqui também. Depois eu vou dar uma olhada lá. Android 4L enviou o vídeo como mudar o nome do... Eu tô no iPhone 12. Gente, esse meu celular, ele tá parecendo aqueles iPhones, sabe? 11, 12, bem parecido. Andei olhando. O som super baixo também. O pessoal compra aqueles iPhones, tem que usar também microfone. Ai, peraí que eu vou trazer minhas coisas pra comer aqui com vocês. só um momentinho, queridos. E queridas. Deixa eu pegar um... meu guardanapo lá também com eles. Eu tenho energia tão boa que até as crianças gostam de mim. tá vendo também que você tá aqui, né, filha? Eu não gosto de gente, assim... Às vezes, quando eu tô nervosa, eu falo bastante coisa, né? Mas, assim, eu não gosto de ficar o tempo todo com o grupo de pessoas, assim, falando aquelas coisas horrorosas. Deus do livro. Vou levar meu café pra lá. Ó, cuidado com se vinha mosca, essas coisas aí. Pra você já sabe, né? Pelo amor de Deus. O mosquito também, que tá tendo esses mosquitos da dengue. Deixa eu tirar um pouco aqui. Pra descansar o outro celular, porque senão ele descarrega. Vou pegar um pedaço... Ai, eu já não tô com vontade de comer aquele bolo também, não. Então, eu, quando eu vou no supermercado, eu escolho direitinho. Agora, eu vou lavar aqui os negócios aqui e já vou tomar o café com vocês, tá? Pronto, já lavei a mão. Tô lavando a mão aqui no banheiro. Vou pegar um... guardanapo. Ah, filha, tem que pegar lenço pra sua, o nariz. Vou pegar também pra mim um guardanapo, um lenço. Oh, meu Deus do céu. Vou pegar um papel. Não é fácil, não é fácil chegar aos 15 anos. Não, não é fácil. Lembra dessa música? Essa música é atemporânea. Serve também pros adolescentes de hoje. Ah, esqueci de pegar o bolo. Ah, eu não quero comer bolo. Também. E olha que eu gosto de bolo. Mas eu vou comer porque tá mais fácil aqui e pronto. Vou pegar e levar pra lá pra comer lá. Filha, já era pra eu ter acabado de comer, né? Você tá demorando demais. Já era pra você ter terminado. Já que eu não tenho que você nem jantou. Depois você já vai passar pro banho, tá? Vai dar só 10 minutinhos e você já passa pro banho porque tem que tomar banho que tá muito calor. Vou pegar um pedaço com cereja. Olha, eu acho que a floresta negra é isso. Vou lá pra essa paquinha já. Eu vi que o chocolate tá sujando todos bem de a boca. Mas eu não tô nem, não. Estou aqui pra isso mesmo. Vida real. E olha que eu não sou das piores, hein? Deixa eu levar lá. Ah, já tá derretendo em cima. Ah, parece que ele tem morango também, ó. Você vendo a cor meio assim? No meio. Tá escrito aqui bolo, floresta negra. Ele compra do gosto dele, sabe, quando ele vai lá assim, ele pega uma... Tem tanto bolo diferente lá. Ó, tá aberto ali. Qualquer barulho você nem fala, tá? E fecha lá. Deixa eu escutar qualquer barulho diferente. Você queira, meu ou o seu? Ai, meu Deus do céu. Não é fácil. Não é fácil. Deixa eu pegar outro guardanapo, vou pegar outro papel. Eu não sei qual é o meu, qual é o seu. Vou jogar esse aí fora. Esses dois aqui, você pode ir jogando também. Ó, sai do celular e come, foca na comida. Você tá precisando comer. Você tá precisando comer. Gente, cheguei aqui, tá? Eu, Nath, voltei aqui pra ficar um pouco mais com vocês, tá? Vou tentar abrir aqui. Ou é do outro lado de lá? Olha aqui, gente. Nath chegou. Ah, eles estão... Eu vi também comentário falando assim que eu era simoní falsificada, que eu era a simoní depois da dengue, sei lá do quê. Gente, eu nunca falei que eu sou simoní. É o pessoal que pede pra mim fazer vídeos dublando simoní e tal. É os outros que acham. Não sou eu. Eu não acho, não. Mas muita gente me falou desde cedo, desde quando eu era mais nova, que falavam isso. E com o cabelo escuro, né? E quando eu tinha o cabelo mais claro, não falavam tanto, não. Quando eu colocava luzes. Eu não sei o que aconteceu que depois de um tempo o meu cabelo foi escurecer. As pessoas é o contrário, né? O cabelo fica mais claro. O meu escureceu. Não sei por quê. Tem várias nuances, olha. Aqui no claro dá pra vocês verem. Olha o tanto de nuances diferentes que tem no meu cabelo. É que às vezes a câmera não pega, mas olha aqui nessa parte que tá claro. Olha, tem muitas nuances diferentes. Até o meu cabeleleiro acha a cor do meu cabelo linda. Todos que eu vou falam. Todos os cabeleleiros. Olha. Você fala, olha, Nath, se o seu cabelo ficar branco, você vai ter dificuldade pra encontrar essa cor. Porque não existe uma cor assim com tantas nuances, olha. Vocês viram? Bastante cores diferentes, olha. Tem vermelho, claro, mais escuro, tem marrom. Várias cores, vários nuances. Obrigada, anjo. Nossa, anjo. Você tá sendo um amor, um anjo mesmo. O nome combinou. E guerreiro ainda. Anjo guerreiro. Deixa eu ver o que elas estão falando. aqui. Olha aqui o meu caputino. Aqui, gente. Não sei se vocês conseguem ver. É que o celular... Eu vou tirar uma foto e vou mostrar pra vocês como tem esse celular aqui. Ele tá assim pro lado. Ó. É o meu caputino de baunilha. É sabor de baunilha. O bolo é aquele lá que a Inara não quer. Eu peguei um pedaço, olha. Vocês querem? Estão servidos? Um pedacinho de bolo. É floresta negra esse bolo. Olha, tá tanto calor que ele já tá começando a derreter, olha. Vou mostrar. Tá derretendo. Olha aqui no meio. Tá vendo? Nossa. Tem até brigadeiro por cima. Ah, e tem umas coisinhas aqui mais escuras. Tem uns cremes, assim, diferentes. Não é bonito o canal TT Maravilha? Olha, tem bastante coisa. Ó. Aqui dá pra ver as cores diferentes. Aqui também, olha. Aqui tem até... Deixa eu ver se eu consigo trazer. Olha. Como se fosse... Sabe aquelas coisinhas que colocam em bolo formiga mais escuro? Tem nele também. Seu cabelo é muito bem cuidado. Dá pra ver. E quem falar ao contrário... Com certeza. Não tem como. Dá pra perceber. Às vezes... Eu nem cuidei muito. Eu lavei o quê? Lavei faz dois dias. Eu preciso já lavar novamente. Nem cuidei muito. Aí, depois que eu lavo, eu prendi. Eu não fui no salão. Só que eu usei um produto até que bom. Eu gostei. Ele fez um efeito bom. Esse produto aqui que eu usei. Acabou. Vou ter que comprar outro dele. Eu só usei o condicionador. Olha aqui, ó. É uma cor bonita. A cor dele natural é essa. Até hoje, gente. Eu não tenho cabelo assim... Preciso se pintar, entendeu? E às vezes eu faço o ombre hair. Olha só. Ele... Eu faço assim e ele entra pra cá. Tá vendo? Eu corto o corte dele. E as cores, gente. São várias cores diferentes. A cor... Eu acho muito bonita essa cor. Por isso que eu não gosto nem de fazer o ombre hair. Fica lindo com o ombre hair. Ombre hair é aquelas... É você pegar alguns fios loiros e não pegar da raiz. Isso chama-se ombre hair. Aí fica um loiro mais claro pra baixo e alguns assim. E esfumado, mas sem pegar... E a raiz fica original. Em vez de a pessoa passar no cabelo todo. Mas eu tenho... Eu fico até com dó, porque eu amo essa cor aqui, ó. Muita gente me fala que é muito difícil ter o cabelo dessa cor. Olha. Várias nuances diferentes. É que aqui, às vezes, na câmera a gente não aparece. Quando pega assim de dia, é melhor pra vocês verem, ó. Olha o tanto de cores que tem diferente. Olha aqui, você já pode perceber, ó. Tá avermelhado. Aqui ele vem clareando. Olha só. Muitas cores diferentes, ó. Em alguns lugares são mais claros, outros mais escuros. É assim. Meu cabelo é desse jeito. Onde tem a luz, pega mais forte. Vocês conseguem ver, ó. Brilho. Então, tem esse negócio que as pessoas ficam falando isso. Falando pra me cortar. Eu sempre corto. Eu cortei. Ele cresce rápido. Eu tenho... Assim, a minha genética é boa pra isso. Meu cabelo também cresce muito rápido. Eu cortei. Várias vezes eu corto. Eu cortei novamente. Eu fiz várias camadas. Agora eu cortei só o comprimento. E mesmo assim, aqui mais ou menos duas semanas, ele já vai estar aqui de novo. Ele cresce rápido. Isso aí, gente, é raiva dessas pessoas que não conseguem. Sabe? Fica falando. Ai, ela fala isso. Ai, ela é aquilo. Mas pensa bem. Uma mulher que teve gestações. Três gestações. Tá como eu. Não faço academia. Eu não me cuido tanto assim, gente. Pra mim, eu tô bem. Eu acho que eu tô bem. Qualquer pessoa vai achar isso. Por quê? Porque eu nem vou na academia. Eu não me exercito. Não me exercito. Eu tô sentindo uma vida assim, mais assim, vamos dizer assim, que é mais... Como que é o nome, gente? Toda coisa na minha cabeça. Sedentária. Uma vida sedentária. Porque o correto é a gente fazer caminhada todos os dias. Agora eu não tô fazendo muita caminhada. Um dia sim, dois dias, quatro, cinco, não. Entendeu? Eu faço caminhada na minha casa. Porque eu vou pra lá e pra cá. E se cuidar... As minhas amigas todas fazem unhas postiça. É a minha natural. Nem tive tempo de tirar a outra antiga e colocar... Eu vou tirar aqui com vocês. Uma base que tá aqui, antiga, e colocar uma nova. Eu não faço nada assim. Nada. Entendeu? Minha pele é natural. Eu não faço plásticas. Então, eu já tive três gestações. Isso não é pra qualquer pessoa. Três gestações. Imagina. A barriga cresce três vezes. O rosto, tudo aumenta. Corpo, tudo. Nunca fui numa academia. Eu nunca gostei, na verdade. Mas se eu fizer academia, vocês vão ver que mudança vai ser. E agora eu tô comendo de tudo. Eu tô tentando fazer dieta, mas eu tô comendo de tudo. Eu engordei alguns quilos, claro. Mas, gente, também se eu não engordasse, né? E essas pessoas querem o quê? E pra mim isso já é, sabe, uma coisa assim, extraordinária. Ao meu ver, né? Porque não é todo mundo que fica assim. Por isso que eu falo. Eu não tenho direito de falar isso. Qual o problema? Eu não tô falando, assim, de outras pessoas. Eu tô falando sobre mim, que eles falam aquilo. E eu acho isso. É o contrário do que essas pessoas estão falando. Eu queria ver se eles ficam melhor. Se as pessoas ficam assim, não vão pra academia, não fazem nada e ficam como eu, depois de três filhos. É difícil. Não é fácil, assim. É quase não ter isso. Iraci, mensagem retratada. O que você escreveu, Iraci? Iraci Ferreira, que retratou? Pode digitar novamente, Iraci. É recalque, porque é difícil ter cabelos naturais longos e sedosos. Com certeza, é difícil. E a pessoa fica fazendo isso aí, gente. Pelo amor de Deus, que coisa feia. Cada um é como é. Agora, fazendo uma coisa dessa. Eu gosto de enrolar nas pontas. Eu gosto de, sabe, deixar assim, enrolar, assim, ó. Eu acho que fica mais bonito com o caimento, o cabelo enrolado na ponta. Iraci Ferreira, o que você digitou aí, que você retratou? Você viu o que ela escreveu? Não liga para a opinião dos outros. São palavras jogadas ao vento. Nossa, eu amei o seu jeito de falar, de se expressar. Até parece comigo o meu jeito de pensar. Por isso, eu te coloquei até na moderação. Palavras jogadas ao vento. Eu também falo desse jeito. Olha, Deus combina comigo. O meu jeito de falar também falo assim. São palavras jogadas ao vento, porque não vai servir para nada. Você está muito bem. O importante é você. Claro, o importante é eu me sentir bem. E também, olha, para... Eu não tenho 20 anos mais. Então, se eu tivesse 20 anos, eles poderiam falar até aquilo, né? Se eu tivesse do jeito que eu estou agora, com 20 anos, eles poderiam até falar aquilo lá. Ai, ela está assim, está assado. Mas eu não tenho 20 anos de idade. Como é que eu vou estar com uma pessoa de 20 anos, gente? Com tudo no lugar? Sem ter... Uma pessoa de 20 anos, normalmente, não tem filhos. E mesmo que tenha, é uma idade, né? Que a pessoa tem muito colágeno. Então, eu tenho que dar graças a Deus de estar assim, naturalmente. Uma pessoa toda natural. Não é qualquer pessoa, não, gente. Às vezes, até uma pessoa de 20, 22, às vezes, a pessoa nem consegue ficar assim. É da genética também. Então, você tem que levar isso em conta. Agora, fica cobrando que eu seja perfeita, porque eu não sou perfeita mesmo. Imagina, ninguém é perfeito. Nenhuma pessoa, assim, que seja mais jovem, às vezes, tem as coisas lá também. Tem alguma coisa aqui, uma barriguinha aqui, outra coisinha ali. Porque é normal, isso é do ser humano. Isso aí, a gente que quer procurar defeito. Quando a pessoa gosta, a pessoa não procura defeitos. Vê as qualidades da pessoa. Mas o fulano lá, ele vê tantas qualidades em mim. Parece até que ele tem inveja, né? Acho que ele pensa assim, meu Deus, como que ela pode ter tido três filhos, não fazer nada? Não fez plástica, não fez exercícios. E é natural, e é assim. Eu acho que parece que ele está até com inveja. Não dá essa impressão, né? Porque, nossa, parece uma pessoa doente mesmo. Porque nem todas as mulheres são daquele jeito. Com certeza. Eu vou comendo aqui, viu, gente? Eu vim pra cá. Agora vai... Nath, eu sempre mudando de fase. Nath, eu sempre te assisto na noite. Eu acho você linda. Muito obrigada, meu amor. Lindo é você. São seus olhos, viu? Muito obrigada. É que eu digo assim, gente. Que eu estou bem dentro do que eu, sabe? Dentro do que eu já passei. Com as três gestações que eu tive. É isso que eu acho, entendeu? Um cabelo assim, pessoal, olha. Um cabelo desse jeito assim é difícil. Até quando a gente tem 20 anos, é difícil manter assim, um cabelo desse jeito. Então, eu acho que eu estou super bem. Nesse sentido, vocês entenderam? Comparando as três gestações. Comparando tudo que eu já passei. Considerando que eu não vou à academia. Que eu não me cuido. Não faço exercício. Às vezes, é quase impossível a gente ficar assim. Quase impossível. Trevoso, é doente mental. Não, ele sabe. Ele é doente mental mesmo. Com certeza. Pode ver que quando a pessoa tem alguma coisa assim, ele não fala. Quando a pessoa, vamos supor, ele fala, não, você é linda. Aí a pessoa fala, não, eu não sou. Ele fala, é sim. Até a própria pessoa não quer que ele faz aquilo ali. Ele fala, não, você é a pessoa, sabe. Tudo bem, a pessoa pode até dizer que é linda. Não tem problema, a gentileza, né. A gente tem que falar. Mas, assim, a pessoa fala assim, eu sei que eu não sou. E ele fica falando, não, você é quem não é a fulana. É por isso que eu falo essas coisas, entenderam, gente? Não é porque eu estou me importando. É para retrucar o que ele está falando. É para mostrar o recalque dele. É só isso. Senão, nem precisava falar. Mas eu sempre vou falando só para ele sentir aquela, sabe. Eu vou lá, eu vou dar uma fisgada na dor dele. Porque ele fica falando isso, é porque ele tem recalque. Com certeza, mudando de paz. As mulheres, hoje em dia, a maioria não gosta mais de cabelo comprido. Uma que dá muito trabalho, né. Você tem que falar, o cabelo comprido dá trabalho. Na hora de lavar, a gente tem que focar mais no couro cabeludo. Porque a gente tem que tirar todas as impurezas. Para que respire o couro cabeludo, o pulvo capilar respire melhor. E não dê caspa, sabe. Você tem que focar nessa parte aqui. Aí o cabelo fica todo embaraçado. Você tem que lavar muito bem. Toda a extensão do couro cabeludo. Deixar bem limpo. Eu faço três vezes. O shampoo. E é um shampoo que deixa o cabelo seco. Porque o shampoo que limpa mesmo. Eles são detox. E quando ele cai no comprimento, seca. Aí você vem. E passa a sua máscara. Deixa uns 10, 15 minutos. E depois enxágua. Você vem com o seu... Para finalizar, fechar as escamas do cabelo. Com um condicionador. Deixa pouco tempo. Enxágua. Se não estiver tão bom ainda assim. Você passa um leave-in. Passa alguma coisa para secar. Se você quiser. Se não, você seca natural. Depois você dá uma ajeitada. É assim que eu faço. Mas demora um pouco para limpar o couro cabeludo. Quando a gente não limpa o couro cabeludo muito bem. Caio. Dá uma queda de cabelo, gente. Eu tive muita queda de cabelo. De passar nervoso. Hormonal. Mulheres de cabelo longos e bem tratados. É. Com certeza. Eu gosto. Só que o meu estava mais longo esses dias atrás. Não sei se vocês perceberam que eu cortei o comprimento. Eu cortei o comprimento dele. Ele estava mais longo ainda. Aí ficou mais combinando com essa parte aqui. Aí daqui a uns dias vocês vão ver que ele vai estar mais comprido do que agora. E eu cortei um pedaço assim esses dias. Mais ou menos assim. Cortei assim. Só no comprimento mesmo. Nem repiquei. Porque eu já tinha feito. Eu tinha feito um corte sozinho aqui. De quatro camadas. Como era quatro camadas em cima da outra. Dessa vez eu só cortei reto aqui. Tinha muitas camadas, né? Nem sei se ficou legal. Aí deu só uma repicada despontada aqui. Para não ficar muito reto. E ficou assim. Vocês verem, ó. Ficou normal. Ficou bonitinha a cor. Eu acho bonita. A única coisa que eu acho que eu vou sentir falta, assim, é se eu não achar essa cor aqui. Porque a cor natural é quase impossível a gente achar, né? Com nuances diferentes assim, ó. É difícil achar. Às vezes vocês não conseguem ver porque está mais escuro. Dependendo da luz que tiver. Agora, como ele está com a luz mais desse lado, eu abri a janela. Aí vocês vão ver, ó. Quantas manças diferentes, olha. Nossa, o Gleice acha lindo. Queria cabelaria. Ele fica falando. Meu Deus, que cores lindas, diferentes. As meninas que vêm no salão que vai lá. As mulheres que vão arrumar cabelo também elogiam. Fala, meu Deus. Elas falam para mim. E se você usa alguma coisa no cabelo, falam, não. Fala, meu Deus, que cor linda de cabelo. Não tem nada disso. E essas pessoas ficam fazendo aquilo ali, gente. São pessoas doentes mesmo. Se acostumaram a fazer aquilo. Eu duvido que eles façam isso na vida real. Chegar nas pessoas falando de cabelo. Que a casa da pessoa é assim. Querendo mandar. Duvido. Toma silício orgânico. Ribiotina. Ah, é mesmo. E você vai ter a diferença nos seus cabelos. Pelinho. Ah, eu vou pesquisar, Anjo Guerreiro. Muito obrigada, viu. Meu Deus do céu, vou pesquisar. Eu já vi falar do silício mesmo. Ele é aquele que ajuda a tirar as impurezas, assim, do couro cabeludo. Para não dar caspa, o silício. Tem ácido, não sei se é silício. Que usa na pele também. Que eu vou comprar um pra Inara. Ou é um nome parecido. Que vem num bisnaguinho assim. Para lavar o rosto dela. Porque ela está numa fase que dá muita espinha, né? Aí, para lavar o rosto dela. E não dá muita... Só que eu fui olhar. Eu fiz umas compras para mim. Eu fui olhar. É uma bisnaguinha desse tamanhinha. Desse tamanho. Que tem esse ácido. Para lavar o rosto. E não dá... Para evitar espinhas, né? Essas impurezas que vêm. Então, o que acontece? Esse ácido silício... Ah, não. É silicílico, eu acho. O nome do outro. É silício. Silício. Eu vou procurar, sim. Biotina é da vitamina C, né? Não é o complexo de vitamina C, Biotina? Eu acho que seja isso. Peles e unhas. Eu nem uso. A minha unha cresce, olha. Quebrou essa aqui, tá vendo? Quebrou essa aqui. Porque eu estou lavando louça. Quando eu fui lavar a louça, assim, já estou lavando muita louça. Aqui no meio, rachou. Porque eu fui abrir lá fora uma torneira. E estava tão fechada, assim. Que eu peguei e fiz tanta força. Quando bateu aqui, abriu bem aqui no meio. Aí, eu peguei e passei aqui a lixa, né? Mas olha aqui, ó. Agora, eu vou ter que tirar aqui o... Vou tirar aqui com vocês. Deixa eu acabar de comer. Eu vou tirar esse aqui antigo. Passar acetona. E vou passar aqui com vocês a minha... Uma base. Biotina. É o que dá fortalecimento. É verdade. Eu vou... Eu vou ver. Mas aí, né? O meu cabelo, ele estava caindo muito quando eu sofri os ataques. Foi bem naquela época antiga que ele conseguia, né? Me tirar do sério. Ele conseguia. Não sei porque eu estava muito assim... Não sei se é por causa da pandemia. Aquelas coisas assim. Muitos problemas. Aí, eu ficava nervosa. Vinha fazer aquelas... Eu ia fazer a live gritando. Tanto que ele conseguiu até tirar um canal meu do ar. Que tinha o mesmo nome desse aqui. Eu acho que eu estou alongada nesse aqui mesmo. E tirou do ar por causa disso. Porque eu gritei. Eu fiz três lives gritando. Falei várias coisas. Tinha que falar mesmo, né, gente? E ele não deveria ter tirado. Porque ele fala coisas muito piores. E ele mesmo não quer ouvir. Quando ele fala assim... Nossa, aquela pessoa falou palavrão. Ele fala isso para a pessoa não falar. Porque ele não suporta ouvir palavrão para ele. Só ele quer falar para os outros. Quer ver ele se afastar. É uma pessoa falar palavrão para ele. Ele morre, sabe? Ele não suporta ouvir. Aí, eu descobri esse lado dele. Aí, ele fica falando assim... Nossa, você viu como ela falou palavrão? Ai... Porque ele acha assim... Ela não vai querer ser vista falando assim. Mas aí, ele pode, né? Ele acha que ele pode falar. Então, por que que ele fala? Se ele não quer ouvir, ele não deve falar. Aí, ele foi lá só porque era eu. Foi lá e deu um strike em três. Junto com aquele outro Borinho. Porque depois, ele me contou que foi o Borinho. Ele falou, eu falei que fui eu para você... Ele falou assim, para você achar que era eu mesmo. Queria que você pensasse que fui eu. Mas ele falou assim, foi o Borinho. Enquanto ele estava fazendo uma salada de fruto, o Borinho foi lá e colocou três, quatro vídeos meus. E tirou do ar. Ele falou assim, é por isso que ele ficou calado um tempinho nessa live. Aí, ele falou, você foi sendo atenção que eu estava fazendo salada de frutas. E aí, o Virinha também estava fazendo uma receita. Ele falou isso para mim. Ele falou, foi o Borinho. Nem do Borinho. Ele entregou o Borinho. E aí, ele pediu para o Borinho fazer, né? Aí, ele falou assim, o Borinho não suportou também os seus xingos. Porque o Borinho estava me xingando lá nesse dia. Nunca mais o Borinho falou mais de mim. Ele tenta fazer o Borinho falar mal de mim. Ele desconversa, já perceberam? Não é só com o Borinho. Todo mundo que sobe lá, ele puxa. Ele é obcecado, doente. Olha, está derretendo, gente, o bolo. Ele está deletado. Aqui, ele está ocultado do canal. Ele não entra aqui. Eu tirei ele. Ele não consegue, não. Só se ele fizer um programa para fazer isso. Porque ele faz isso, viu? Ele tem um programa. Ele me falou que ele oculta o canal. E ele consegue entrar nas lives com esse programa. Você vê o nome dele lá, nas lives. E o canal dele, você vai lá, está oculto. Tem épocas que ele oculta o canal para não ser achado. Quando o negócio vai para a justiça, ele oculta o canal. Várias vezes, ele entrou até lá na mulher da Capitinga. Com o canal dele oculto. E estava lá de moderador normal. É um programa. Oi, canal Flanilson. Seja bem-vindo. Boa tarde. Deixe seu like e se inscreva, viu, meu amor? Quem quiser apoiar meu canal, gente, também, sendo membro, oferecendo um super chat, um super stick, um valeu demais nos meus shorts, podem fazer, gente. Eu fico muito agradecida, viu? É uma ferramenta que o YouTube disponibiliza para que vocês possam ajudar os criadores de conteúdo. Oi, Fomini. Isso é uma coisa super normal, viu, pessoal? Fazer isso, porque senão o YouTube não ia fornecer. Agora, tem uma coisa. Tem um porém. O YouTube desconta, né? Super chat, ele também fica com tanto. Porque como é a empresa do YouTube que fornece, eles descontam também uma quantia. Isso aí, né? Eles fazem mesmo. Agora, não sei nos outros, né? No Valeu Demais, eu recebi esses de um Valeu Demais, de um rapaz. E ele entrou como membro do meu canal. Dois rapazes, né? Na verdade. Aí, só que um deles foi lá e colocou um... Como ele não deu uma live, ele foi embaixo de um vídeo meu e colocou o Valeu Demais. Aí, eu vi que ele estava sendo membro. Eu falei, meu Deus, eu não sabia que esse outro rapaz era membro do canal. O legal, quando alguém quiser ser membro, é ser assim, uma live, né? Entrar numa live pra que eu veja. Porque é difícil ver. Quando tem oito membros, aparece a foto de todos os membros. Aí, vai aparecer no destaque do meu canal. As pessoas vão ser destacadas. Mas eu queria colocar os dois meninos, só que não deu certo dos rapazes que foram. Porque só aparece se tiver oito. Aí, eu tô esperando pra destacar a foto de quem é membro. Porque eles ficam bem na entrada do canal. Pode ser nesse ou no meu outro canal, no oficial. Sigo aqui assistindo enquanto meu marido... Nossa, que legal. Ele também gosta de fazer churrasco. É uma delícia. E eu ajudo ele. Hoje, tem... Tem farrinha aqui em casa. Que bom mudando de fase. É uma delícia. Eu também, às vezes, faço meu churrasco aqui. Nossa, aí a gente põe aquela música, aquela bagunça. Faz a nossa baguncinha, né? Não tem coisa melhor do que isso. Você fazer um churrasco em família, assim, com o marido. Colocar uma música, comer, tomar uma cervejinha, né? Você faz aquela... Como que a gente corta miudinho? Olha, tô com esquecimento mesmo. É tipo uma saladinha, só que tem um nome que todos nós chamamos. Que a gente corta bem fininho o tomate. Corta um pouquinho de cebola também, todo fininho. Vinagrete ou vinagrete. Aí, depois, faz um molho de pimenta. Nossa, fica uma delícia. No churrasco, eu adoro. Farofa. É, molho à campanha. É, alguns falam vinagrete, outros molham à campanha. Ah, é uma delícia. Hum, eu amo. Você pode pôr até no meio do pão também. Às vezes, eu corto os pãos assim, o pessoal gosta de colocar no meio assim. Coloca no meio do pão e come, com um pedaço do churrasco. Uma delícia. Outras pessoas até colocam também o pão de alho, né? Hum, meu Deus do céu. Nem me fala que eu já fiquei com vontade. E ontem que eu comprei costela, pra fazer cozido com batata, aprendi com a minha mãe, gente. A minha mãe amava fazer costela cozida. Ela faz bem temperada. E no final, a gente coloca bastante salsinha e cebolinha. Meu Deus do céu. Ai, que meu... Olha, como... E eu comprei as batatas mais pequenininhas, assim, pra colocar inteira, pra ficar bem bonita, caldosa, aquele caldo grosso. Pensa numa comida bem gostosa. Numa carne cozida com batatas. Meu Deus do céu. Fica aquele caldo grosso no final. Com aquelas batatas, assim, ó. As batatas, assim, mais pequenininhas, sabe? Que não é muito grande. E as que eram maiores, eu cortei no meio. Meu Deus, ficou lindo, lindo, lindo o prato. Um sabor. Comprei aquelas pimentas de cheiro. E aparece um pimentãozinho. Não sei se vocês conhecem. Ela tem um sabor, gente. Ela dá um sabor na comida completamente diferente. Eu adorei. Pena que a Inara... É ótima, delícia. Meu Deus do céu. Pena que a Inara não quis jantar. E ela ama batata. Ela só comeu um pouco da batata. Daqui a pouco... Sobrou até um bife que eu fiz. Tava lá. O Juliano, antes, ele saiu. Ele saiu bem cedo pra pescar. Eu nem vi. Diz que ele saiu umas cinco e pouco. Aí ele só chega mais à noite. Aí eu fico chateada. Porque a Inara tá doente, né, gente? Eu queria levar ela. E eu também não tô muito bem. Aí eu precisava. Mas ele não deixa nada. Ele deixa tudo pra pescar. O negócio dele pra pescar... Ele ama pescar. O pai dele também era assim. O pai dele... Sabe o que o pai dele fazia? Era até engraçado. Ele mergulhava lá embaixo pra pegar o peixe com a mão. Mas ele conseguia pegar até o peixe com a mão, pai dele. Acho que ele puxou isso dele. Beijos. Bom final. Pra você também mudando de fase. Como é que é seu nome pra chamar pelo nome? Tô vindo aqui porque eu tô lendo. Eu vou tirar uma foto pra você ver que meu celular tá assim. Tá torto. Final de semana. Pra você e para o chat. Muito obrigada, meu amor. Ó, bom divertimento aí. Fica ouvindo aí, pessoal. Fica ouvindo aí. Eu adoro. Por que você não filma pra mim ver? Aí eu queria tá aí vendo, gente. Onde tem essas coisas? Eu gosto de tá. Eu amo fazer churrasco. Até a preparação eu acho divertido. Um vai colocando o carvão. O outro vai acendendo. O outro vai preparando a carne. Você vai e volta. E coloca aquela música. E come aquela cerveja. Eu não vou poder tomar cerveja hoje, gente. Talvez mais tarde eu tomo vinho. Porque a cerveja, você sabe que, né, sei lá, pra mim, eu acho, na minha opinião, que é um pouco mais forte. E como eu tô assim, vai que eu tomo a cerveja e, ó, fica o pior. Pimenta, chapéu de bispo. Ela não... Essa, acho que é essa aí. Você também conhece? Ela não lage. Essa que eu cobrei, eu acho que é essa. Eu não sei se é essa, mas eu vou pesquisar pra ver se é. Essa, eu coloco, corto bem cortadinho. Isso aí, mas dá um sabor incrível em carne, peixe, em tudo. E, às vezes, eu corto ela, coloco em salada também, um sabor. Beijo, gente. Ótimo final de semana. Letícia Azevedo. Oi, tudo bem, tia? Tudo bem, Letícia Azevedo? Seja bem-vinda, meu amor. Deixe seu like. Se inscreva. Tá? Fica aqui com a gente. Deixe seu comentário aqui. E só tem que manter o respeito, tá? Pode opinar, falar alguma besteirinha aqui, outra. Ok. A única coisa que não pode é escrever aquelas palavrões cabeludo. Mesmo porque... Não é que a live não é pra isso, mas também é assim. Mesmo porque o YouTube não tá aceitando esse tipo de coisa. Vários canais vão cair. Ah, me falaram que eles queriam denunciar, né? O fulano, o sujeito lá, o... Ai, gente, eu nem sei o que falar dessa pessoa. Nem sei o nome que eu devo colocar. É, o fuleiro, né? Ele fala que ele é fuleiro e não é o fuleiro dos Estados Unidos. Nossa, como a pessoa diz que é fuleiro, gente. Fuleiro, vocês já viram a tradução de um fuleiro? Ele é o fuleiro dos Estados Unidos. É uma expressão extremamente chula e barata. Mais rasa que o chão. O fuleiro. O fuleiro dos Estados Unidos. Ele queria tirar o meu canal do ar também. O principal. Gente, que maldade. É muita inveja, né? Isso aí é inveja, gente. É difícil ter homem que tem inveja, assim, invejoso, né? Mas algumas mulheres que recalcadas, mas às vezes tem. É difícil, mas como ele é doente, né? Queria tirar o meu canal principal do ar. Vai ser difícil, meu querido. Vai ser muito difícil. E se eu revogar... Se alguém tirar o meu canal do ar, vou revogar com a advogada. E quem fez isso vai pagar muito caro. Porque eu não vou aceitar isso. Eu vou lá na... Corro lá na advogada e peço para ver lá. Se alguém fizer isso, depois vai ter problemas jurídicos. Eu só quero ver quem é que vai se meter à besta de fazer uma fraude dessa. Porque lá não tem nada fora das normas. Que o YouTube não aceite. Que não tem vários canais por aí. Até nesse aqui. Muitos canais têm. Você já viu aqueles canais de mulheres, gente? Que ficam todos os dias pelada com fio dental e ninguém diz nada? Ninguém diz nada. Por que que vem se incomodar comigo? Por que que ele não vai lá falar nesses canais? Pega ação de pé. Isso aí é perseguição. Stalker. Não, mas ele forja. Sabe esse meu terceiro canal? Inara, onde você está indo? Ela está abrindo a porta da cozinha ouvida aqui. Acho que corta para vocês o som. Inara. Ela não respondeu. Abriu a porta da cozinha. O que será? Será que foi ela que abriu? Gente, eu vou dar uma olhada lá. Espera aí. Rapidinho que eu já volto, tá? Eu vou falar o que ele fez no meu canal primeiro. No meu canal de lives. Sabe aquele dia que eu mostrei que ele me persegue pelo WhatsApp? Que eu mostrei a foto dele lá no outro WhatsApp? No meu antigo. Ele está lá também. Um outro número meu que eu nem uso. Que só tem minha família. Eu fui mostrar o que ele fez. Aquele vídeo lá saiu do ar. Conseguiu tirar. Eu acho que ele denunciou. Dizendo que estava usando a imagem. Alguma coisa assim. E saiu. Só que assim, não teve muito problema para mim, né? Mas saiu do ar. Então, ele paga alguém, alguma advogada pode entrar lá. Dizendo que está usando a imagem e tem que comprovar. E ser mais advogado que faz. E aquilo lá, naquele outro canal lá de lives. Aquele que é menor. Agora, se ele fizer qualquer coisa assim fora. A gente pode revogar. Eu posso chamar uma advogada. Para mandar uma carta para o YouTube. Tudo direitinho. Ou uma pessoa de assessoria de coisas assim. De marketing digital. Ir lá. E revogar. E punir a pessoa que fez. Porque existe isso. Denúncias falsas também. Comprovado isso. A pessoa vai responder juridicamente. Olha. E tem que desembolsar. Até o YouTube é processado também. Você acha que o YouTube vai querer levar alguma coisa? Não vai. Eu sei como fazer também. Deixa ele fazer. Para você ver. Se ele fizer esse. Ele vai ver só. Aí sim. Ele vai levar. Aí vai ser mais fácil de chegar até ele. Espera, Nath. Eu acho estressante ficar ali. Uhum. É muito estressante. Mas eu não fico lá. Não assisto. Imagina, gente. Que eu vou ficar assistindo uma pessoa me xingar. Não tem como. Ele fica falando que eu estou assistindo. Que eu estou lá. só na imaginação dele doentia. Até parece que eu, com a minha personalidade, vou ficar assistindo uma pessoa me xingar. Sendo que tenho coisas boas para ouvir. Se eu quiser, numa live de vídeos bons, de pessoas que estão falando coisas boas, para que isso absorva na minha mente, para que entre na minha mente palavras boas, de esperança. Você acha que eu vou nutrir o meu cérebro, a minha cabeça, meu raciocínio, com palavras de maldição, com palavras horrorosas, coisas ridículas que ele fica repetindo há anos. Não tem nada a ver. Aquilo que ele fala de mim não tem nada a ver comigo, gente. É só vocês olharem. Não tem nada que combine comigo. Nada, nada, nada. Não sou daquele ambiente. Não quero um ambiente daquele. Eu acho daquele mundo. Ele que gosta. Eu não. Se ele gosta, faça bom proveito ali. Eu não. Dá náusas. Dá náusas. Você acredita que a pessoa estava falando ontem? Que ele estava falando que queria tirar meu canal. Eu fui lá ver. Na hora que ele falou, eu não consegui ouvir. Eu apertei no X. É horrível. É um sacrifício ouvir ele. Nossa, ele tem uma vibe muito negativa. Uma voz, assim, que dá aço. Ele fica... Olha, imagina se eu fosse assim. As pessoas não suportam ele. Por isso que tem que pagar. Todo mundo sabe que ele não vale nada. O jeito que ele fala. E ele nunca... Ele é sempre daquele jeito. A personalidade dele maior. O que está mais presente nele é aquela maldade. Ele tem necessidade de fazer o mal. Ele não para, gente. Quando ele sai dali, ele vai para o WhatsApp e ligar para toda a lista e falar dos outros. Infernizar a vida da pessoa. É só isso que ele faz ali. Ele não consegue ficar parado sem infernizar a vida de alguém. É. Repetindo. E, às vezes, ele repete duas vezes. São anos. É super chato. Ninguém aguenta mais. Só ele acha que as pessoas estão aguentando aquilo. Parece um papagaio. Uma coisa sem nada a ver. Falando coisas totalmente assim fora da realidade. Sabe? Nada a ver com aquilo ali que ele fala. Sabe? Não tem uma conversa proveitosa. Não vai lá fazer alguma coisa. Não. É só aquilo. E ele quer que a pessoa só fale daquilo. Por exemplo, eu abro quando eu ligo. Quando eu gravo um vídeo, eu fico falando sobre as minhas coisas do dia a dia primeiro. Aí ele tem raiva. E fica falando que eu demoro. Você acha que eu vou abrir um vídeo já falando só dele? Oi, tudo bem? Eu vim aqui falar. Pronto. E esqueço de mim. Primeiro, eu tenho que falar de mim. O canal reconectando, gente. Não sei porquê. Será que a minha coisa não está pegando? É que para mim deu uma reconectada. Está coçando aqui no nariz. É alergia. Já está me dando alergia. Agora eu vou pegar o outro e limpar a boca. Que é o chocolate. Homem mocoronga. Ah, ele é um ridículo. Todo horroroso. Até parece todo tordo. Todo... Ai, gente. Eu nem vou falar disso aí. Todo mundo já sabe. Todo torto. Ele compra uma roupa. Fica 10 anos. Isso que ele diz que é rico, né? Com a mesma roupa. Vai para o Brasil. Vocês já perceberam? A roupa dele aqui fica de um jeito. E fica assim, né? Aí ele fica puxando para cima. Assim, ó. A roupa dele sempre fica assim, ó. Aí ele tem que ficar arrumando. Fazendo assim. Tem um canto aqui que fica assim, ó. Ele é todo louco. Todo estranho. Até parece... Aquilo ali ninguém gosta dele. Ninguém. E não é só pela aparência, gente. Porque a aparência, a pessoa for educada, for gentil, as pessoas até aguentam. Mas olha, as pessoas até, sabe, gostam. Mas ele é totalmente desqualificado. Não tem jeito aquilo ali. Não tem como gostar de uma pessoa que fala mal de todo mundo. Ele fala mal até de quem trata ele bem. Não adianta tratar ele bem. Ele fala mal. Não adianta a pessoa fazer de tudo por ele. Ele vai falar mal. Olha, ele fala de todas as pessoas que vai no canal. Quem trata mal. Todos. Quem trata mal ele, ele fala mal. Quem fala bem, ele trata mal. Ah, ele é assim. E sabe o que ele falou pra mim? Vou falar uma coisa. Eu não deveria. Que ele não ia mais falar daquela mulher do Pará. Olha só como que ele é um demônio. Porque ela, por si, já tá se destruindo. Ele falou isso, tá, gente? Eu não ia falar pra vocês. Nem falei antes. Mas ele falou. Que ela já estava se destruindo. Sozinha. Então, ele não tinha o que falar mais dela. Ele não queria nem saber. Porque ela é uma pessoa que estava se destruindo. Ou seja, ele só quer falar de pessoas que estão assim, mais ou menos, pra ele acabar de destruir a pessoa. Então, comigo, por isso que ele pega mais pesado. Porque ele queria que eu fosse assim. Que eu perdesse a cabeça e ficasse o tempo todo fazendo aquilo. Por ego. Por exemplo, a pessoa fala coisa, a pessoa já abre gritando, falando palavrão. Então, a pessoa não consegue aquele canal, ele vai ser muito mal visto. Porque a pessoa fica todos os dias xingando. Todos os dias gritando. O canal cai. Flopa. É uma pessoa super mal vista. É por isso que ele não quer falar. Porque a própria pessoa, ele mesmo falou pra mim isso. Aí eu já fui pescando tudo que ele falava, eu fui colocando aqui. Meu Deus. É o que ele deseja. É igual ao demônio. O que o demônio procura? Almas puras. Pra fazer a pessoa sair daquela pureza, daquela bondade e se transformar num bicho. Ficar revoltada e ficar todos os dias fazendo isso até cair na labareda do fogo, na lama. Sempre foi destruir outras pessoas. Porque ele, com certeza, sem dúvida, qualquer pessoa percebe. Quando ele elogia alguém é porque a pessoa tá do mesmo jeito que ele. Ele pensa assim, ó. E ele mesmo já me falou, essa pessoa. Já falou de várias pessoas isso. Essa pessoa já tá no caminho péssimo. O que é que eu vou falar dessa pessoa? Eu não tenho o que dizer nada. A pessoa já sabe que é um lixo. A pessoa já é um lixo. Então, o que é que ele faz? Ele fala pra destruir a pessoa que ainda tem alguma chance de, sabe, de crescer. Ele tem alguma chance ainda. Então, ele fala, fala até pra pessoa perder o controle e fazer tudo isso. Se transformar num canal só desse tipo de coisa. É isso que ele quer. Pra pessoa passar mal e virar uma pessoa sem credibilidade, sem nada. Como ele, uma pessoa desonrosa, que desrespeita a todos. Aí não adianta falar, ela falou isso. Então, é claro que eu falei, pra me defender. Falei, não nego. E se precisar, se eu tiver com a TPM, eu falo. E eu sou mulher. Eu tenho hormônios. Eu tenho picos de hormônios diferentes. E ele não. Ele não é assim. E muitas mulheres que ficam aí, é todo dia fazendo a mesma coisa. São pessoas acostumadas com aquele ritmo de vida. Olha aqui na minha rua. Vocês escutam pessoas fazendo isso? Não existe isso aqui. Vocês escutaram? Enquanto eu tô aqui, vocês escutaram algum vizinho meu gritando? Brigando na rua. Isso não existe aqui. Aqui na minha rua, no meu bairro, as pessoas não são assim. Imagina. Deus me livre. Comprei uma panela de pressão. Só pra ver se cozinha mais ou cresce. Que tipo de panela? Que marca é? Cozinha sim, porque se cozinha é feijão. Qual o seu nome completo? Maria Vitória. Francisco Santos. Cabela Amistria. Obrigada, Francisco. Seja bem-vindo, meu amor. São seus olhos. James Gunn vai humilhar. Poema. Comprei uma panela de pressão. A Elvirinha mesmo já faz um quarto. Pois é, Ana. Verdade, Ana Firetree. Ana Firetree Gray. Ela quase já infartou ao vivo. Mas ela quer continuar lá, né, gente? Fazer o quê? Eu não posso fazer nada. A vida é dela. Ela já tem a idade dela ali. Ela sabe o que faz, né? Ela tem um filho. Tem duas filhas. Eu não tenho nada que falar mais, né? Já falei pra ela. Inclusive, gente, eu conversava com a Elvirinha. Em telefone. Às vezes, eu conversava em áudio. E servia até de companhia pra ela, às vezes. Quando eu podia, eu falava com ela, né? Porque ela já tem uma idade. Claro que ela é dinâmica. Isso eu não posso negar, gente. O que é verdade? Ela é dinâmica. A Elvirinha dirige. A Elvirinha aparenta, assim, uns 10 anos mais jovens, eu acho. Essa é a minha opinião, né? A aparência dela de mais jovem. Ela não aparenta ter 71 anos, né? E é bom. A genética dela também é muito boa. E eu acho, né? Ela é muito, assim, enérgica. É uma pessoa, assim, sabe? Que tem vitalidade. E ela tem que dar graças a Deus a isso, né? Cuidou dos irmãos, etc. Eu conversava com ela. Teve uma época que o irmão dela estava doente. O que o último faleceu. Ela mandava informações dele no hospital. Fotos. Mandava alguns vídeos. Eu via, acompanhei. Algumas coisas das filhas dela. Ela me mandava também. Acompanhei, conversava com ela. Falava pelo telefone. Dava uma força. Às vezes ela falava comigo também. Dava uma força. Só que sabe o que ela fez, gente? Foi lá na live dele outro dia. Não sei se faz um mês. Um tempo aí. E começou a falar mal de mim. Sabendo que não é aquilo. Aí eu bloqueei ela. E falei. Meu virinho acabou por aqui. Você quer? Se ela fosse lá, a gente vai falar mal de mim. Ele ficava puxando assunto e ela entrou. Começou a falar mal de mim. Pois é. Deve ser carência afetiva. Mas ela tem um filho dela. Ela tem duas filhas que gostam dela. Que tratam ela muito bem. O genro dela tratam ela super bem. Ela nem precisa daquilo. E ela sabe que ele é assim. Porque ela falava pra mim no privado. Ela sabe quem ele é. Eu não sei. Eu não sei o que é aquilo ali. Sobre a ouvirinha. Então, eu deixei pra lá, gente. Porque a idade dela, né, pessoal? Ela tem uma história de vida assim. Apesar que ela não é pra ser tratada com a idade que ela tem. Porque não importa. Não é a idade que tá ali escrito na identidade. E sim o físico. Ela não é uma pessoa considerada. É assim. Ela não age como idosa. Ela não tem genética de uma mulher idosa. Assim, de 71 anos, não. É só você observar. Até na aparência, ela parece mais nova. Não só na aparência dela. Ela já tem uma idade. Dá pra ver. Óbvio. Mas não 71 anos. Ela dirige muito bem. A cabeça dela também. Ainda tá muito boa. Porque 71 anos, gente. Não são 71 dias. E ela tá super bem. Cuidou dos irmãos. Então, é uma coisa assim. Eu não parei de gostar da ouvirinha, não. Mas o que eu não gosto, gente. Essas coisas aí. O que eu não gostei foi ela falar de mim. Sabendo como ele é. Porque ela mesma falou pra mim que sabe como ele é. Ela falava pra mim. Natália, eu não aguentava mais ver ele te xingar. Falando aquelas coisas horrorosas de você. Sabe o que ela falou pra mim? Parecia que ele tinha ciúmes de você quando você dançava. Aí o viria e me falou. E ficava falando aquelas coisas. Enlouquecia. Parecia que ele tava com ciúmes de você. Ela falou pra mim. A impressão que eu tinha que ele tava com tantos ciúmes porque você tava dançando. E outros homens vissem. E só ele queria que você mandasse talvez um privado pra ele. E não aparecesse em público. Que ele começava a te agredir. Ela me falou isso uma vez. No telefone. E eu ficava. Meu Deus, o que é que eu faço? Ele tá com ciúmes dela. E começava a te xingar de tudo que é nome. Ela falou isso pra mim uma vez. Que achava isso, né? Falei, será? Ele é tão doido que parece que ele tem inveja. Ela falou. Eu não sei. Na minha impressão. Na minha cabeça, assim. É que ele tava com ciúmes de você. Ele enlouquecia. Ficava fazendo aquilo. E agora, ela falou. Nem sei mais o que pensar dele. Não sei porque ele age assim com você. Voltou a falar. Você perdoou. Ela falou assim. Aos trancos e barrancos. Você também respondeu algumas vezes. Então, ele deveria relevar. Ela falou. Olha. A Nathalie respondeu algumas vezes. Você também. E deveria ficar assim. Como você propôs. Com respeito. Mas ele não quer. E foi lá depois. Falar mal de mim. Aí eu falei. Não, eu sinto muito. Você sabe de tudo. Você até conversou sobre isso. Comigo no privado. E tá lá falando mal de mim. Invitando mentiras. Ela ficou calada. E eu bloqueei ela. Porque ela sabe que eu tenho razão. Não gosto nem dele. Não, eu não acredito que ele não gosta nem dele. Porque ele não tem mais respeito nem por ele. Uma pessoa que tá fazendo o que ele faz ali. Sem nenhum tipo de filtro. Assim, ele não coloca nada de... Sabe? É como se ele não tivesse mais nenhuma dignidade. Ele não tem uma gota de dignidade mais. Nada, nada. Ele não liga mais pra nada, gente. Se você colocar ele lá de cabeça pra baixo. Ele ainda vai falar que é mentira. Ele vai ficar lá. Fingindo. Se você mostrar ele fazendo alguma coisa. Ele vai dizer que é mentira. Ele não tem. Mas nem isso aqui de dignidade. Nada, nada. Zero. Ele não tá nem pra nada. Ele só quer... Ele mente, mente. Todo mundo sabe que ele tá mentindo. Ele não se importa. Então, ele não tem amor nem por ele. Vocês acham que ele tem amor pela mulher lá? Que tá com o tamanho de filha? Não tem. Não tem, gente. Porque senão ele respeitava de alguma forma. Ele não tem. Algumas coisas ele finge de medo. Aquele ali, ele xinga. Ele complexa. Ele deixa ela bem complexada. Por isso que ela não aparece mais. Só que é ele. Como ele não pode mais aparecer. Ele não quer que ninguém apareça. Ele tem vergonha da aparência dele agora. Quando ele filma, ele filma num espelho. Ele não filma assim, igual eu tô filmando pra mim. Ele filma pro espelho. Pra vocês não verem como ele tá. Essa é a realidade. Se ele fosse uma pessoa normal, ele se filmava do jeito que ele tá. Qual o problema? É só falar que sofreu os problemas de saúde e pronto. Aí ele fala que não se importa. Óbvio que ele se importa. Aí ele não quer que ninguém apareça. Ele quer que as pessoas sejam ridicularizadas e faladas mal. Ele é ruim mesmo. Aquilo lá é maldade, sadismo, psicopatia. Ele é o nojento da asco dele. Quando ele fala daquela forma. Daquela forma agressiva que ele fala, sabe? Querendo deixar a pessoa mal. Humilhando as pessoas. Aí quando eu falava alguma coisa também. Com as pessoas que me respondiam. Eu também tinha que falar daquele jeito. Eu tinha que enfiar o dedo na ferida também. Por isso que eu falava. Qualquer pessoa compreende isso. É claro que eu ia falar daquele jeito. Eu ia falar como? Ai, que bonzinho. Ai, que bonzinho que essa mulher foi comigo. Ai, como você é legal. Obrigada por ter me xingado. Eu ia falar assim. Imagina. É daquele jeito é pior. Até foi até legal. Não deveria ter sido. Não. Não deveria. Nós não devemos ser amorosas com pessoas que nos tratam mal desse jeito. Não. De forma alguma. Não adianta. Esse tipo de pessoa não entende isso. A gente tem que mandar é ver mesmo. Eu só não estou falando para não dar crédito. Mas eu estou fazendo o quê? Dando desprezo. Repúdio. E quando eu falo aqui, ignorar é ignorar a existência da pessoa. Você ignora. E o desprezo, você sabe que a pessoa existe e o que está fazendo. Mas você fala com sabedoria e despreza. Para a pessoa saber que não está afetando e está sendo desprezado. Isso aí é um dedo também na ferida. Porque se ele está fazendo isso aí achando que vai me atingir, não vai. E essas pessoas que estão ajudando ele também. Porque se tivesse vergonha na cara, nem falaria de mim. Não falaria. Era simples assim. Não é, Anjo? É isso aí. Está vendo? Ele deformou. Ana. Sim. Ele já tinha um problema de ter a boca torta. Mas até aí era uma coisa que ele sofreu. Não sei se é um derrame. Uma coisa assim. Eu não lembro mais direito o que aconteceu na face dele. Paralisia facial. Um lado. Aí ficou um olho mais torto e um lado da boca ficou assim. Isso antes de ser operado. Duas vezes aconteceu isso. E ele vinha, ele tinha a boca um pouco assim, mas até aí tudo bem. Porque muita gente não estava nem para perceber tanto. Mas agora, depois da operação, ficou pior. O olho dele virou mais. Ele teve que tirar uma pele. Como que uma pessoa passa por tudo isso? Gente, ele é psicopata. Não dá nem para acreditar. Que uma pessoa passou por uma doença tão terrível daquela. Tirou uma coisa que tem que ir no olho, que eu esqueci o nome. Ele não chora por um olho, é só um. Fez tudo isso, gente. E continua querendo mal dos outros. Se fosse com os outros que tivesse acontecido isso, ele ia estar rindo. Ele ia estar rindo porque ele ri quando alguém morre. Ele ri da pessoa e fala, morreu. E ele fala da doença como se fosse a coisa mais normal do mundo. Ele não tem pena nem dele mesmo. Ele fala da própria doença dele como se fosse uma coisa normal, natural. E que se desce de novo. Nossa, ele fala assim como se fosse assim, sabe? Vou pegar um copo de água. E é uma coisa tão grave. Então, para vocês verem, não tem jeito. É por isso que as pessoas fingem lá que estão acreditando. Não adianta aquilo ali. E a pessoa que sustenta aquilo é pior do que ele. Que vai ali dar força. Aqueles não são mulheres. Todas as vezes que uma mulher aceita uma pessoa agredir a outra mulher, ela está dando força para o agressor. Ela está agredindo a ela mesma como mulher. Então, aquela mulher lá que ficava falando lá, que eu falei aquelas coisas que eu respondi duas vezes só, e que eu falei que não ia falar mais, ela continua indo lá. Vocês acham que eu não sei que ele vai induzir ela a falar? Ela vai falar? Porque ela não tem vergonha na cara. Porque eu não me incomodo com a vida dela. Não me interessa a vida dela. Mas ela, para agradar eles, ela vai falar de mim. Toda vez que ela faz isso, ela está agredindo a ela, a mãe dela, as filhas dela, e muitas mulheres que sofrem agressões verbais de homens, física, tudo isso. É isso que ela está fazendo. Então, toda vez que ela faz isso, porque, pelo que eu sei, a mãe dela sofria agressões do pai dela. O irmão dela batia até na mãe dela. Nela. Então, toda vez que ela apoia um homem desse, ela está apoiando as agressões que o pai dela fez com a mãe dela. Ela está contra a própria mãe dela, contra ela mesma, contra as filhas dela. E até induzindo o filho dela a ser um agressor futuramente, porque ela deveria educar o filho dela de forma diferente. A respeitar as mulheres, e as mulheres respeitarem o filho dela também. Mas não. Só porque falei do Photoshop. Foi bloqueada lá pela madrugada. A Carmen está falando. Carmen e São Diego, bem-vinda. Foi bloqueada lá. A Carmen foi bloqueada lá, gente. Na madrugada. Pela moderadora, aliás. Lá pela moderadora. Chefe dele. Só porque falei de Photoshop. Gente, qual o problema? Ah, é aquela moderadora. Usa Photoshop mesmo. É verdade. Aquilo é Photoshop. Você está falando de uma branquinha? É Photoshop. Não tem como não ser. Ninguém é burro. Eu tenho muito tempo aqui na internet. Eu sei. É Photoshop, sim. Aquilo é um Photoshop. Clareia muito. A pele fica muito... É um negócio... Por que ela não põe o rosto na câmera? É um negócio que deixa muito, assim, liso. Muito... Muito irreal. É Photoshop. Por que ela não põe a foto original? Mas é claro que ele vai falar que estão falando com despeita que é isso, que é aquilo. Entendeu? Só porque você falou isso. Mas é Photoshop mesmo. A realidade aqui é Photoshop. Então, quem não se aceita é aquelas pessoas que fazem isso. Tudo bem que a gente pode pôr um efeito, alguma coisa. Mas por que ela não aparece também? Não sobe lá na live dele. Não conversa. Não liga uma câmera. E se a foto estiver um pouco diferente, ninguém vai se importar, né? Porque, às vezes, as pessoas arrumam a mesma foto. Mas o problema é que a pessoa nem quer aparecer para mostrar uma coisa que não é. Para dizer que é uma pessoa que não é. Então, ele não pode falar de ninguém. Porque quem aparece aqui é eu que apareço aqui. E eu e outras pessoas aí. Então, vocês sabem como eu sou. Não vai adiantar ele falar nada. Não só por causa disso. Que bobagem para te bloquear. Será que você não pode ter opinião nenhuma só porque você falou isso? Eu não entendo como as mulheres... Eu também não sei como elas podem fazer isso. Eu não consigo entender. Também não entendo. Podem atacar outra mulher por causa de um homem estar pegando isso. Nossa. Está apagando. Isso é a atitude de uma pessoa sem caráter. Claro. Totalmente sem dignidade. Sem honra alguma. Não tem como acreditar. Quando a pessoa faz isso, tudo que essa pessoa falar, a gente vai questionar. Não dá para acreditar em pessoas assim. Todas as vezes que essas mulheres fazem isso, elas vão colocar a moral dela em dúvida. nunca eu vou acreditar no que uma mulher dessa está falando. Tudo que ela fala, eu não vou acreditar. Se ela teve a coragem de fazer uma coisa dessa comigo, ela não me conhece. Ela não sabe da minha história de vida. Nunca viu nada aqui. Vem algumas coisas aqui, já dá para tirar que eu não sou assim. Não adianta falar, ela falou alguma coisa disso. Claro que eu falei para me defender na hora do nervoso, falei para me defender. mas não partiu de mim. Partiu primeiro daquela mulher. E por que ela viria de começar a me atacar e me xingar no canal dela? Claro, gente, que é por causa dele. Nunca fiz nada para ela. É por ele que ela está fazendo aquilo, por causa dele. Então, quem gosta dele é ela. Aí, cadê? Só que ela fica fingindo, gente, que nada está acontecendo e ela sabe que ele não está falando a verdade. Isso eu tenho certeza e qualquer pessoa sabe. Todos sabem que ele está mentindo. Todos sabem o que é. Aí, falam aquilo ali. Acha que alguém está acreditando e aquelas pessoas que estão no chat concordando? É fingimento também. É fingindo demência. Então, obrigada, Gustavo Gregório. Seja bem-vindo. Deixa o like, pessoal, para que eu possa voltar mais vezes. A Inara está tossindo. Vocês acreditam que a Inara está até agora comendo? Não terminou? Um pão, gente. Ela preferiu o pão com a manteiga. Tem uma manteiga que eu vou mostrar para vocês. Manteiga creme de leite. Manteiga com creme... É, manteiga creme de leite. Está escrito lá. É uma delícia essa manteiga. E o que ela gosta dessa manteiga é que passou no pão. Mas ela está demorando muito. Oi, Michelle. Seja bem-vindo. Michelle Rodrigues da Silva. Oi. Oi, Michelle. Bem-vindo, meu amor. Não esqueça de se inscrever e deixar like. Pode interagir à vontade desde que não escreva palavrão. Gente, olha aqui. Está derretendo para você ver o tanto que está calor. Vocês viram como estava antes? Olha como está agora. Derretendo. Está muito calor. Agora eu vou ter que dar uma saídinha rapidinha até lá. Porque eu vou olhando e ela está comendo muito para ela comer logo. Ela tem que tomar banho também. E o banho tem que ser rápido. Entendeu como ela está desse jeito aí? Eu tenho que tomar um banho rápido. Espera aí que eu vou colocar aqui para vocês. E já volto, tá, gente? Amo todos vocês, gente. Ainda bem que eu estou aqui com vocês. Vocês podem ver que eu estou com o olho meio de cansada. Mas mesmo assim, pessoal, está bom, né? Não tem como a gente ficar 100% assim. Esse tempo, perceba que eu estou com isso aqui bem roxo, fundo. E eu devo estar com o princípio de anemia. Ai, não é fácil, gente. Mas a gente tem que ser forte para conseguir ajudar. Porque senão, quem é que vai ajudar aqui? Não é verdade? Eu não tenho empregada. Eu já tive uma pessoa que vinha aqui limpar de 15 em 15 dias me ajudar, sabe? Agora eu não tenho mais, né? Depois da pandemia ficou assim. Ficou tudo muito caro. Então eu tenho que fazer minhas coisas aqui do jeito que eu posso. Enquanto ela está desse jeito, eu tenho que me virar aqui. Eu tenho que arrumar aqui também a cama. mas é o bom que vocês ficam me ouvindo. Está ótimo, né? Muito obrigada. Todos entendem, né? Porque eu falo assim, gente, porque tem gente que você sabe, né? Não vai adiantar ficar printando, falando essas coisas de mim. Porque como é que aceita pessoas piores? É só você lá na live dele ver aquele elogio a pessoas que não chega nem assim aos meus pés. Agora ficar procurando defeito só em mim? Aí é demais, né? Até parece que eu vou ligar para isso. Ninguém é perfeito nesse mundo. Quem é que é perfeito? Ninguém. Ainda mais uma pessoa que já passou por todas as coisas como eu passei, que não faz nada. Eu não faço nada assim para ser uma pessoa assim. Então, para mim, eu já estou ótima. Imagina. Eu vou ter que colocar um negocinho aqui, gente, porque senão vocês acreditam que está ligado aqui o ventilador e mesmo assim está calor abafado, sabe? aquela coisa que deixa a gente assim, ó? O sol está super forte. Eu vou até olhar quantos graus que está. Eu não sei no lugar que vocês estão. Eu vou colocar aqui, tá? Para ir fazendo as coisas aqui. Já volto. Beijinho. Espero que o meu beijo não esteja muito estrondoso para não doer a orelhinha de vocês. Os elogios dele é a outras pessoas são falsos. Ele é... Claro que é. Até a própria pessoa sabe que ele está sendo falso. Gente, o pessoal está dando like para mim? Eu vou atualizar aqui. Vocês sabiam que está dando bug aqui nesse canal? Eu vejo como se eu estivesse vendo do celular pelo computador aqui nesse canal aqui. Eu não sei o que está acontecendo. Eu vou mandar algumas reclamações. Espera aí que eu estou atualizando aqui para ver se mudou. Eu não consigo nem ver os gostei aqui. Você tem que ver pelo celular. Não aparece. Deu um bug. e é só nesse canal. No meu outro canal não está assim. Faz uma semana que está desse jeito. Agora eu vou colocar lá pelo celular para ver se eu vejo vocês lá. Espera aí. Essas pessoas são assim mesmo. Elas ficam falando de um, depois falam de outro e não param com isso. Olha essa cor como ficou diferente. Um rosa amarronzado. Metade rosa e metade amarronzado. Vocês perceberam? Bom, fiquem aí, gente. Eu já volto. Pode ir fazendo também as coisas de vocês interagindo. Eu já volto. Vou dar uma olhada lá. E aí, fiquem melhorou. Vou deixar lá. E aí, E aí, quebrou. E aí, quebrou a minha luz. E aí, eu já volto. Legenda Adriana Zanotto 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 Estou sempre por aqui Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto